Então, assim, eu vou enviar um pra todos esses acertos, pra que eles também imprimam o nosso desenvolvimento. Não, mas passando agora. Passando agora. Você quer que a gente mande esse pediatra, que dê um chefe para o projeto? Não. Arte e cultura. Você vai mandar aqui, né? Deixa eu tirar aqui o universo da tela. Rapidinho. Deixa eu ver minhas falas daqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Visita. A exposição de Cavalcante. Depois, a professora que sai, né? Brandão. Tá. Brandão. 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 Perdão. Perdão. Então, foi lá. Cismo aqui. E as duas 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 quatro. Muitas duas duas. Pagam. 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 Tá. Pagam. É importante falar. É agora ou não sei, né? Tá. Mas são significativos, né? As fases, os tipos, 40 de 560. Mas são significativos, né? Tá. Mas são significativos, né? Tá. 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 da FMVZ justificaram as ausências uma série de professores tendo em vista final do ano tudo bem bom, eu tenho alguns informes alguns informes que eu gostaria de dar para vocês bom, primeiro é que está se aproximando o final da gestão reitoral e juntamente da gestão dos pró-reitores está na hora da gente preparar nosso relatório de atividades referentes ao último quadriênio em uma ocasião, há uns meses atrás, eu pedi para alguns órgãos um relatório de atividades parcial até o momento muitos me mandaram porque o professor Zago me pediu até para preparar o relatório final da gestão dele que ele já fez ele adiantou dele então eu sei que muitos órgãos já iniciaram esse levantamento então imagino que não seja uma tarefa muito difícil, mas agora está na hora da gente fazer o nosso geralzão da pró-reitoria e eu conto com a colaboração de todos os órgãos e programas da pró-reitoria para nos enviarem o que foi feito nos últimos quatro anos e de forma mais sucinta eu imagino que que seja um documento com texto mas imagino que seja um documento também com imagem com gráfico se alguém notou alguma mudança em algum indicador importante de visitas como o engenho CPC exposições o MAC o Selma indicadores nesse momento são importantes para mostrar a evolução a penetração das ações de cultura e de extensão universitária da universidade para fora da universidade então é claro de repente tem algum órgão que não tem isso mas quem tiver é importante quem tiver uma imagem importante alunos participando das nossas atividades no Cintec indicadores do Cintec indicadores de visitas pessoas visitando eu sei que lá no Cintec tem um curso de astronomia que ocorre aos sábados alguns sábados do mês e tem um monte de coisa que a gente faz que nem a gente sabe que faz quanto mais quem está fora da universidade então eu estava imaginando fazer um relatório assim relatório com indicadores que serviça até para nós no futuro então é isso oportunamente todos vão receber um cronograma uma deadline porque eu preciso dar uma deadline porque eu também vou ter uma deadline dentro da prorreitoria para organizar isso e preparar isso e esse relatório vai ficar disponível online no nosso site bom o último COSEX do ano vai acontecer no dia 23 de novembro essa data foi alterada por quê? porque nós teremos na verdade uma atividade de um dia inteiro nós teremos um COSEX pela manhã eu estou imaginando um COSEX de cerca de 3 horas talvez 4 e à tarde nós teremos uma um evento da prorreitoria que vai ser um seminário de cultura extensão é um seminário nosso o que a gente vai fazer nesse seminário então olha quem estará presente diretores vice-diretores coordenadores de programa vice-coordenadores todo o nosso pessoal que trabalha na reitoria o que a gente vai fazer a gente vai fazer um balanço das nossas atividades e a gente pode pensar o futuro vai ser um momento da gente pensar o futuro se a gente está no caminho certo se a gente deve dar uma guinada o que a gente deve fazer para frente prospectar um pouco nós enquanto conselho é uma coisa que a gente não não tem feito até porque a pauta é muito grande a gente eu tinha uma reunião lá no Parque Sentec a gente não aguentava mais discutir o último item e a gente não consegue planejar as ações da proreitoria inventar novas ações mudar novas ações a gente não consegue discutir isso todos juntos claro cada um consegue pensar um pouco dentro do seu órgão mas juntos a gente não consegue planejar então esse é o momento de nós estarmos juntos no dia 23 de novembro a tarde e aí nós encerramos o ano cultural da nossa universidade claro que a proreitoria vai funcionar mas é o último último fórum nosso conjunto 23 de novembro bom atividades nós tivemos na semana passada o apresentação do nosso programa nascente foi novamente um sucesso total aconteceu aqui na na BBM nós tivemos batemos novamente o recorde de alunos inscritos quase 650 alunos participaram do nascente e muito incrível e nós fizemos uma conta eu pedi para o Michel fazer uma conta quantos alunos já participaram do programa nascente da USP nove mil nove mil Michel está aí nove mil quase dez mil alunos nossos já participaram do programa nascente cantando tocando fazendo poesia peça de teatro curta-metragem design e eu tenho certeza que no ano que vem é possível nós termos mil inscritos esse ano tínhamos 650 eu tenho certeza que dá para ter mil por que que nós aumentamos ano retrasado foram 300 e pouco ano passado nós pulamos para 600 o que que nós fizemos nós fizemos um cartazinho que não foi esse mas um cartaz desse tamanho e nós colocamos em todas as unidades ponto de ônibus bar para os alunos terem saberem porque até hoje tem um contingente enorme de alunos que não sabem então isso é uma coisa que está melhorando muito na universidade e eu estava lá e eu vi o que que nós fizemos esse ano esse ano no intervalo do nascente nós convidamos alunos que ganharam nascentes anteriores para se apresentarem e na fala desses alunos eles disseram olha o nascente realmente abriu a minha carreira eu ganhei o nascente eu comecei a fazer isso eu já ganhei o nascente eu já estou apresentando minha peça de teatro eu ganhei o nascente a editora aceitou o meu livro publiquei publiquei meu livro então isso tem desdobramentos então isso foi muito bacana e aproveitando o sucesso do nascente eu acho que eu já comentei isso com vocês eu comentei que eu iria fazer agora eu estou comentando que eu já fiz nós criamos um programa que não chama poente mas se chama mais arte mais cultura que é para professores e funcionários o cartaz é esse mais arte mais cultura o que que é isso? isso é um nascente mas pra nós pra nós eu tenho certeza que tem um monte de professor que escreve que faz curta que toca um instrumento que tem uma banda que já fez uma performance ou que sabe fazer e funcionários idem por exemplo o motorista da proreitoria tem uma banda tem uma banda e eu estou insistindo que ele se inscreva mesmo e muita gente então nós vamos fazer nós estamos chamando de festival e vai acontecer esse ano as inscrições vão se abrir na segunda quinzena de outubro vocês vão ser avisados então eu sugiro fortemente que os caros colegas que conheçam alguém que sabe que tem alguma atividade cultural quem se inscreva vai ser um momento único o nascente ele funciona com sete categorias esse nosso festival nós estamos fazendo pela primeira vez estamos fazendo um piloto com quatro categorias artes plásticas dança artes plásticas quem desenha quem pinta óleo acrílico qualquer tipo de arte escultura dança música popular e erudita e texto então caros colegas se vocês conhecerem alguém entre os colegas do instituto da escola entre os funcionários convide para participar olha não pensamos nisso tudo bem vamos vamos observar porque essa demanda vai aparecer obrigado pelo alerta obrigado pelo alerta é verdade isso aí a qualquer momento vai aparecer mesmo obrigado então isso isso Malu nós estamos bom ó Malu em princípio nós estamos eu estou entendendo que sim mas não está certo né sabe por que é pois é porque como é que a gente vai dizer né não então o artista profissional que ele tem uma carteirinha ele está afiliado ele é profissional ele tem deve ter alguma coisa né não brandão não ele ele é profissional é ponto mais uma questão para nós tá olha o edital isso aqui eu estou só dando uma pincelada porque está aqui nas minhas anotações mas o edital está no ordem do dia a gente pode olhar a gente pode mudar brandão é é é é é vamos dar uma analisada na hora certa tá às vezes não é tão simples né fazer essas coisas bom nós temos nós vamos inaugurar esse mês mais um prédio mais um prédio dedicado à cultura do lado do Selma tem um edifício que estava realmente caindo aos pedaços na linguagem arquitetônica e ele foi recuperado ele ficou um tempo enorme abandonado a obra demorou um tempão o projeto de recuperação foi feito por um escritório de ex-alunos da FAO alunos da USP o prédio ficou ele ficou sendo utilizado parcialmente porque ele não tinha ligação de energia elétrica nós tiramos energia elétrica do outro prédio para ligá-lo bom agora ele vai ele vai ser inaugurado eu acho que é dia 17 17 de outubro e eu eu convido fortemente os colegas para participarem e na abertura nós teremos olha 17 de outubro 7 horas da noite aquele prédio fica do lado do Selma ele está muito bonito o Eletropaulo finalmente ligou a energia nós estamos preparando o prédio para inauguração e teremos quatro exposições ele se chama Edifício Joaquim Nabuco e é mais um lugar de divulgação de cultura para a cidade de São Paulo nós informamos a Folha de São Paulo que vai ou vai colocar isso naquela revistinha de Folha Cultura ou vai dar um destaque no caderno Cultura de uma página que São Paulo ganhou mais um lugar de cultura no centro da cidade na rua Maria Antônia do lado do Mackenzie da USP num lugar privilegiado então essa obra ela vai ser inaugurada então vai ter uma exposição da professora Anitta Colli da Eunice Liu do Feris do Feris Cury que é da FAO e o do Helmut muito legal então realmente convido vocês para estarem lá é e tem uma série de exposições acontecendo no Selma agora que estarão lá também que vale a pena a gente ir mais uma coisa nós estamos agora isso tudo está acontecendo no Selma agora tem uma exposição de cerâmica realmente está muito interessante essa exposição de cerâmica está sendo bem visitada tem uma exposição da história do Selma da história do Maria Antônia está acontecendo lá também está sendo bem visitada então realmente está o prédio está sendo bastante usado uma coisa está acontecendo agora no prédio central da reitoria uma exposição de desenhos de cavalcante a USP tem 560 desenhos de cavalcante estão no MASP no MAC e o MAC selecionou cerca de 40 que estão agora no edifício da reitoria no edifício principal tem uma exposição acontecendo lá e como foram selecionados os 40 então o MAC selecionou todos os tipos de desenho de cavalcante então caricatura desenho livre uma série de de tipologias elas estão representadas lá vocês podem visitar levar os alunos tem apenas que agendar vai ficar lá até o dia 15 de dezembro portanto tem bastante tempo então realmente em nome da diretoria do MAC professor Brandão convido todos vocês outra coisa a Feira das Profissões foi um sucesso enorme mais uma vez a cada cada vez que a Feira das Profissões acontece a quantidade de pessoas vem aumentando muito então esse ano foram cerca de 80 mil jovens 80 mil jovens que passaram pelo Parque Sentec para conhecer a Universidade de São Paulo e já nos preparando para isso nós aumentamos as instalações lá no Parque Sentec nós alugamos uma estrutura metálica enorme e dividimos as instalações então as escolas tiveram mais espaço foi incrível foi muito bonito e tem um vídeo de alguns minutos de 4 minutos e meio sobre isso que eu queria passar para vocês porque essa é uma forma dos jovens conhecerem a USP porque eles não tem muita noção do que é a universidade e eles não tem noção do que acontece em cada curso da diversidade de profissões que a USP oferece dá para passar Dante tem som? tem som? tem som? atenção peraí tá no mal é eu já acabei enquanto estão resolvendo eu vou dar mais um aviso a professora Tissai Silmui diretora do Sena foi homenageada como a engenheira agrônoma do ano de 2017 pela associação dos engenheiros agrônomos do estado de São Paulo então parabenizo a professora mais uma vez o nome da USP em destaque no cenário do estado de São Paulo outra coisa uma uma iniciativa da universidade de São Paulo essa semana ocorreu aqui na na raia a inauguração de um ah então deixa eu só dar esse aviso tá Dante o teve uma 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 nós recebemos um barco enorme que tem um programa da universidade que é de remo para pessoas que tiveram câncer de mama ou 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 estão num programa de prevenção que o remo ajuda muito então houve essa cerimônia aconteceu anteontem aqui na raia o governador Geraldo Alckmin esteve aqui enfim foi uma coisa muito legal também agora vai não Música 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 A feira é muito importante para que os alunos do colegial que tenham contato com a USP e que eles possam conhecer os diferentes cursos, as diferentes possibilidades profissionais que a USP oferece. A gente mostra o que são os cursos que são oferecidos lá, as perspectivas de trabalho e gostamos de tirar as dúvidas dos alunos que nos procuram. Isso é gerado praticamente em todos os institutos, departamentos da universidade. É gerado de mostrar para a comunidade que a universidade vai além dos cursos de graduação, mas também oferece as atividades de cultura e extensão universitária, como no nosso caso, a divulgação do patrimônio cultural, a divulgação do Fora USP, da orquestra, dos museus da USP, que são programas e serviços disponíveis para a comunidade que pode usufruir desse trabalho da universidade. Vai além do curso de graduação. Eu também vim aqui participar como pai, porque tenho uma filha que já daqui a pouco vai ter que escolher o que é que eu estiver estudando. Então, eu trouxe ela e foi uma experiência boa. Em particular, ela está interessada em veterinária e falou com as pessoas de veterinária, se informou mais. Teve contato direito com alunos e com professores. E eu acho que isso muda um pouquinho a visão dela do que ela está procurando. O estudante do curso mesmo, vai ter uma visão bem mais real do que você vai realmente fazer ou encontrar sua frente. Bem mais... A frente é bem mais viva. Eu já estava indo dentro de psicologia, direito, e às vezes até umas vertentes de exato, mas não perciam. Mas aí como é que eu conversei com o pessoal, abriu a mente, sabe? A frente é bem mais viva. Que eu posso ser um bom 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 atrás, a Pró-Reitoria de Graduação, junto com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, começaram a imaginar um programa, eu já devo ter mencionado isso aqui, não tenho certeza, mas eu nunca apresentei. Começaram a imaginar um programa que impulsionasse os alunos da USP para participarem das ações de cultura da nossa universidade. Como vocês sabem, nós temos muitas em todos os campos. Uma parte dos alunos sabe e uma parte não sabe. Então nós criamos um programa conjunto entre as duas Pró-Reitorias de Graduação em Cultura para incentivar os alunos para participarem disso. Esse programa se chama Entre Arte. Entre Arte. Então esse programa, o que que acontece? Os alunos são convidados a participarem dessas atividades. Como é que é feito isso? Então isso se inicia nas comissões de cultura e extensão dentro das unidades. Cada unidade tem uma comissão de cultura e extensão. Então a comissão de cultura e extensão cadastra, isso é muito importante, tem que cadastrar no sistema aquela atividade. Existe o sistema, existe um campo de cadastro. Quando a atividade está cadastrada no programa, ela já passa a fazer parte online do sistema da USP. Então os alunos vão baixar no celular esse software que se chama Entre Artes. Ele foi desenvolvido pela nossa STI. Dá para colocar a primeira página, Dante, onde aparece só Entre Artes? É isso aí. Então tem um, é um app que já foi desenvolvido, os alunos abaixam, no site da Apple, na Apple Store, Entre Artes. Lá vão aparecer todas as atividades de cultura da Universidade de São Paulo, desde que a unidade cadastre no sistema. É no Apolo, né? No Apolo. A unidade cadastrou, no Apolo, por exemplo, a FAO, por exemplo, que é a minha unidade, faz uma exposição sobre Le Corbusier, faz uma exposição sobre arquitetura não sei do que, cadastra. Fica lá. um aluno da arquitetura de São Carlos, quer ver. Então ele já sabe que está lá. Aí ele fala, não, eu vou ver. Ele vai ver, ele vai até a exposição, agora coloca aquele slide, aquele que estava, Dante. Ele chega no local, tem um cartaz com esse código. O programinha lê o código, ele aproxima o celular desse cartazinho aqui, leu, o programa já entendeu que ele esteve lá. Ele acumula créditos de atividades de cultura extensão que servem de crédito para ele no curso dele, se ele quiser. Se ele não quiser o crédito, ele vai trocar por alguns prêmios. São livros, a Iduspe deu centenas de livros para nós e camisetas. Então, essa é uma iniciativa recente que já está no ar. Ela foi apresentada há cerca de uma semana, um pouquinho mais, no Conselho Universitário. Agora, para vocês, eu nunca falei disso. E considerando que vocês estão na frente das comissões de cultura das unidades, mas é importante isso. Pode ser unidade, um museu, qualquer órgão da reitoria pode cadastrar. Por exemplo, o MAC vai ter uma exposição. O MAC está com duas exposições agora relativas a nós. Uma exposição de artes visuais e design de alunos da FAO. Se ela colocar no sistema e o aluno quiser conferir, ele já pode começar a pontuar. Isso já está valendo. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês. E isso não é que obriga a pessoa aí, mas isso incentiva essa movimentação dos nossos alunos entre as coisas que a gente faz. Museu de zoologia, museu de arqueologia, enfim, tantas coisas que nós temos. A Faculdade de Direito tem um museu também. Está cheio de museu, cheio de exposição e de evento cultural na universidade. E a gente está fazendo cada vez mais. É claro que tudo isso a gente faz também para fora. Mas por que não para os nossos alunos também? Então, é isso. Entre artes. Está? Ah, falou que não está ainda. É. No C.O. estava, viu? Mas aqui não está. Quem apresentou foi o professor da matemática que fez. Malu, esses cartazinhos e quem fizer o evento, não, o cartaz é gerado automaticamente pelo sistema. É só imprimir. Disse o professor, né? É tudo meio mágico assim, mas eu acredito. No Apolo. Automaticamente já vai para o Entre Artes. Agora, para mim, eu acho que seria interessante pensar professores que são lindos, que não ouvir, mas para poder... Nós começamos com alunos de graduação. Logo, logo, na sequência, o proletor de pós-graduação falou, e eu? Eu falei, não. Um passo de cada vez, logo vai ser você, e depois os professores. Nós começamos agora. É claro que a gente pode ampliar e deve, porque, enfim, né? A gente vai. Mas começamos com os alunos da graduação. Mas não está restrito a eles. Eduardo. Eu acho que dá. Margarete. Margarete, pode falar. Ah, tá. Então, quer dizer... Para ganhar prêmio. Por enquanto, só alunos de graduação. Mas então ele vai estar à venda a partir... Quer dizer, para nós é gratuito, né? Ele é gratuito, né? A venda significa disponível. Isso. Quer dizer, já houve um primeiro treinamento, né? Isso. Fala, Margarete. Nós tivemos terça e quarta-feira um treinamento com as unidades. A grande maioria das unidades participaram, inclusive o interior. E amanhã nós vamos disponibilizar para os presidentes da comissão e secretários, todo esse material que foi apresentado. Amanhã? Isso. E quem tiver interesse em fazer os testes, é só encaminhar o Gmail ou o e-mail do iPhone, nunca lembro o nome do... Para que seja autorizado e possam também fazer os testes. Perfeito. Professora Vera, depois a Alessandra. Professora Vera. Não, apenas lembrar quando houver esse tipo de iniciativa, de elaboração, inclusive, dessa plataforma, do convite aos órgãos. Claro. Que foram as unidades, mas os órgãos não foram convidados. Está certo? E os órgãos são elementos... São pontos importantes de visita. Para isso. Principalmente o engenho. Está bom. Não só o engenho, todos os outros. Todos os outros. Alessandra. Eu queria ter que me lembrar o que vai adicionar a equivalência de crédito. Primeiro, parabenizar a todos pelo aplicativo, foi muito bacana, mas eu queria entender um pouquinho melhor como que vai ser a equivalência de crédito. Então, isso já foi... Eles valem para a licenciatura também, naquelas atividades controladas. Porque eu vi que ali valem 60 créditos, até 60 créditos. Marguerite, vai ter mais reunião com o pessoal das comissões internas das unidades? Não. Era bom ter, não é? O que ficou definido é que a parte dos créditos, a pró-reitoria de graduação agora fará uma reunião com os presidentes para definir, detalhar, como será essa distribuição. Para contabilizar o crédito, eles vão ter... vai ser uma proporção de cinco pontos para uma hora. Então, e o máximo que eles vão poder ter de crédito são 60 horas. Foi limitado pela pró-reitoria de graduação. O pessoal do B veio na reunião, só que quando a gente chegou no Instituto, a gente ficou com essa dúvida em relação à sessão de alunos, à graduação. Eu acho que a comunicação da CCX com a graduação é que a gente precisa estabelecer internamente. A gente ficou com essa dúvida em relação aos créditos. Mas vai ser tudo via Júpiter mesmo, é isso? Sim, sim. Os créditos, tudo via Júpiter. É, isso. Obrigada, Marguerite. Isso. Sim. Mas foi tudo em cima da hora mesmo, viu? Então, eu não consegui... Ir, né? É, não consegui. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais uma rodada dessas reuniões. Foi em cima da hora. Só o secretário que ligou lá o IPTV, mas eu não consegui chamar o pessoal da comissão. Eu sei, eu sei. Porque a gente está lá na USFILES. Eu imaginei que fosse acontecer isso. Eu acho que vai ter que fazer mais uma, é importante. Eu também acho. Também acho. Então, isso pode movimentar. Bom, mais uma... Mais um aplicativo. O Museu de Ciências, que tem uma vocação mais virtual, também está trabalhando num aplicativo que se chama... Não, mais. Em Teratrilhas. É também um aplicativo. Esse ainda não está tão desenvolvido como o Entre Artes, mas é um aplicativo que com ele... Deixa essa tela. Deixa essa tela, Dante. Com ele, um pesquisador, qualquer um de nós, pode cadastrar o que está fazendo, em termos de ciência, em qualquer local, também com o celular. E você cadastra o que está fazendo, e você mostra o que é aquilo, e permite que pessoas tenham acesso à atividade de ciência que é feita na Universidade de São Paulo. Porque, novamente, a gente faz um monte de ciência nessa universidade, não só em São Paulo, no estado de São Paulo inteiro, fora do estado de São Paulo e, muitas vezes, fora do Brasil. Pesquisas. Então, online, você com celular, você também vai cadastrar o que você fez, você bate foto, você escreve, e aquilo fica num banco de dados virtual, chamado Interatrilhas, divulgando a ciência que é feita na universidade. Essa também é uma iniciativa da Pró-Reitoria, por meio do Museu de Ciências. Nós temos três órgãos ligados à ciência na Pró-Reitoria. O Museu de Ciências, o Parque de Ciências e a Estação de Ciências. Nós definimos a identidade de cada um deles. O Parque de Ciências tem uma identidade já conhecida, é um parque que envolve ciência, astronomia, outras ciências, a própria feira acontece lá. A Estação de Ciências tem o seu acervo dividido entre o Parque de Ciências e a Ache, e o Museu de Ciências, a vocação dele é que seja um museu virtual. Então, eles já estão digitalizando em 3D objetos científicos que podem ser vistos no site. Mas, além disso, eles criaram o Interatrilhas para divulgar o que a gente está fazendo de ciências no planeta. A presença da USP no planeta. Então, isso está em desenvolvimento, mas da mesma forma que o Interatis surgiu de uma ideia e hoje a realidade, o Interatrilhas surgiu de uma ideia, está em desenvolvimento e imagino que em menos de um ano, Guilherme, seis meses, menos seis meses, ele já vai ser uma realidade também. E é muito interessante, enfim, você está fazendo uma pesquisa em qualquer área, você já cadastra no seu celular o que você está fazendo e você mostra, olha, eu estou aqui, eu estou vendo uma borboleta, uma, enfim, um tubarão, uma residência, um achado arqueológico, o que você estiver fazendo. Pode pôr filme, enfim. Isso é para aproveitar os recursos da informática. Bom, esses são os meus avisos. Vamos iniciar, então, a reunião propriamente dita. Tá. Ok, olha, eu recebi uma solicitação de uma pauta complementar, que é só uma proposta de um edital de residência, uma só. Então, eu consulto os conselheiros se nós podemos incluir essa proposta de um edital de residência na nossa pauta. Posso incluir? Obrigado. Então, vamos ao expediente. Minhas palavras, eu já falei. Palavras dos coordenadores das câmeras do COSEX. Inicialmente, professor... Ah, o Adriano... Não veio. O professor Mário Ramos, ele está substituindo o professor Adriano Tec hoje como vice-coordenador. Então, inicialmente, câmara de cursos de extensão. Professor Mário deseja se manifestar? Ele não está aqui? Ele não está em uma reunião no quarto. Não está. Ok. Obrigado. Professor Leandro Luiz Diatti, coordenador da Câmara de Avaliação dos NACES. Substituto, professor Daniel Reinaldo. Professor. Obrigado. Professora Marina Ischi, vice-coordenadora da Câmara de Formação Profissional. Obrigado. Por favor. Bem, boa tarde a todos, professor. Da reunião das câmeras, não tenho muita informação. Eu só queria colocar que nós seremos item do próximo item da pauta, que, de um dos itens da ordem do dia, que é a eleição para compor a Câmara Profissional, com a saída da professora Evelize. E aí a gente tem a eleição de um próximo membro, se alguém do Conselho quiser se candidatar. A Câmara agradece. Obrigada. Tudo bem. Então já é um informe adiantando de um item de pauta, que veremos na sequência. Muito obrigado, professora. Professor Vinícius, coordenador da Câmara de Ação Cultural, deseja fazer uso da palavra. Muito boa tarde a todas, a todos. Professor Marcelo. Na verdade, é apenas cumprimentar a todos pelo empenho na Fira de Profissões, que realmente é a interface mais próxima de nós com a sociedade. Estou trazendo aqui também um símbolo do Outubro Rosa. Lembrando todos que muitas autoridades, pessoas que conhecem, são traídas pelo câncer por achar que não vão ter problemas. Então, para aqueles que falam, não, isso é muito para mim, eu já estou acostumada, não sei o que tem. Mas sempre tem uma funcionária que trabalha no departamento, ou uma terceirizada, tudo. Vamos transmitir durante o ano todo informações sobre o autoexame, os cuidados que devem ter realmente com as mulheres. E eu gostaria, se possível, professor, adiantando o item 3, nós precisamos de um membro para a Câmara de Ação Cultural, é o 3, não é? É o 3. Se possível, fazer uma indicação, é aberto, todos podem se inscrever, não é? Mas da professora Osana, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Ok, indicação feita, esse item está na pauta, já analisaremos na sequência. Obrigado, professor. Bem, então, entrando na ordem do dia, temos uma ata para analisar, centésima, setuagésima segunda sessão do Conselho de Cultura. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma observação, algum aspecto que nos escapou na elaboração da ata. Esse é o momento de manifestações a respeito, para que nós possamos corrigir. Então, há alguma alteração encontrada por vocês? Então, em não havendo, vou colocar em votação a ata da sessão anterior. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovamos a ata. Item 2, da ordem do dia. Eleição de um membro do COSEX para compor a Câmara de Formação Profissional, nos termos da resolução COSEX, meia 3.5. Em decorrência de término de mandato da professora Evelize. Então, como a professora Marina mencionou, precisamos aí de uma indicação. Professor, eu queria colocar, eu não conversei pessoalmente com a Paula, mas parece que ela entrou em contato com a Marina Carvalho. E a professora Paula Papa é a titular hoje da Faculdade de Medicina Veterinária. E ela teria interesse em participar da Paula Papa, né? Paula Papa. Isso, é a professora hoje titular da SESECS na Faculdade de Medicina Veterinária. Ela teria hoje interesse de participar. Excelente. Tá bom? Excelente. Obrigada. Então, olha, temos uma indicação. Agora eu pergunto aos conselheiros se há uma segunda indicação. se alguém gostaria de sugerir mais algum nome, para que nós possamos votar. Bom, então temos um nome, né? Cecília, já está distribuindo a cédula? Então, olha, se todos já estiveram com as cédulas, podemos votar. Margarete, para o Valdir ajudar, né? Qual é isso? Valdir, senhor é, né? Não? Mas cadê a Margarete? Valdir, você nos ajudaria na tabulação dos votos? Obrigado. Obrigado. A segunda, não tem nome, né? Ah, Vinícius, sugerimos. Deixa eu passar. É sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa. Obrigado. Obrigado. Não, até o final? Não, até o professor Vinícius. Nem o tércio, até a sombreza ele também, esse dele, não tem perfil, gosto muito dele, mas... Cecília, lembra que aqui, eu não vou pedir aprovação, lembra que a gente comeu lá na palavra, eu vou pedir aprovação. E aí, eu vou falar aqui. Aqui tem o... Tá. Tá. Pode, tá lá? Não importa o que é. Não importa. Não importa. Não importa o que é. Eu vou pedir, você me lembra de falar, tá? Obrigado. 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 Será que já pode ir para a próxima? Posso falar? Tá. Vamos adiante, então, enquanto recolhemos e tabulamos para o item 3, que é a eleição de um membro do COSEX para compor a Câmara de Ação Cultural. Em decorrência do término do mandado da professora Camila de Moraes, o professor Vinícius tem alguma indicação? Rosana. Osana, com H. Professor Osana. As cédulas estão distribuídas já? Sim. Então, as cédulas já foram distribuídas. Eu pergunto se há mais alguma indicação de mais algum nome para além do nome da professora Osana. Sintam-se à vontade. Em não tendo, temos uma candidata. Eu estou sem cédula. Eu estou sem trága, socialista. Se entrega, se sente. Se volveu? Se volveu. Se volveu. Se volveu. Obrigado. 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 Se ele possa ir em frente. Obrigado. 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 Ida em frente. Item 4. Eleção de um membro do COSEX para compor a comissão acadêmica do programa USP Diversidade. Ana Paula, poderia sugerir alguém, professora? Sim, professor. Boa tarde, senhores conselheiros. O programa está indicando a professora Ana Luíza Aranha Silva, da Escola de Enfermagem. Obrigado. Eu pergunto aos conselheiros se há mais alguma indicação para esse item, para além do nome da professora Ana Luíza. Então, em não havendo, podemos votar. Então, no entenda. Obrigado. Com licença. Com licença. Obrigado. Obrigado. Todos votaram? Se alguém não votou, por favor, levante a mão que a gente faz chegar o voto. A cédula. A Ana Paula já votou ali. Ok. Vamos em frente. Item 5. A representação da proposta de alteração do artigo 7º do Regimento de Cultura e Extensão, tendo em vista uma alteração nos artigos 6 e 8 do Regimento da Biblioteca. Isso estava na pauta da última reunião. O professor Vinícius pediu para analisar, porque ele não estava, ele já analisou, deu um relatório por favorável. O professor Vinícius gostaria de comentar brevemente alguma coisinha? Bom, professor, está gravando? Está, gente. Para não ser muito repetitivo, o papel da nossa Câmara é aconselhar, ou servir, emitir pareceres que possam ajudar tanto os conselheiros quanto o gabinete em termos de assessorar com relação às decisões. resumidamente, nós temos aí na pró-reitoria 11 órgãos, e esses órgãos, em mais de uma década, essa Câmara tem trabalhado para, guardando as dissimilhanças, as pequenas que tem entre os órgãos, tentar manter uma uniformidade de ações para efeitos de elaboração de relatórios, de gestão, enfim. E a gente tem conseguido isso com sucesso. Quando nós recebemos, eu estava afastado, nós recebemos esse documento, ele, em sendo aprovado aqui, tem de passar pelo conselho universitário, porque ele envolve alteração de regimento. Justamente pelo fato de que havia uma proposta de mudança de governabilidade, eu achei prudente pedir vistas apenas para não ser injusto com relação ao assessoramento dos conselheiros e do gabinete. E, quando pedi vistas, eu pedi ao seu assessor que encaminhasse os documentos do regimento da Pró-reitoria de Cultura e Extensão e o regimento da Biblioteca Mindlin, para que eu pudesse exarar um parecer desse pedido de vistas o mais isento possível. E, realmente, a biblioteca brasileira, ela tem um tipo de gestão diferente dos outros órgãos, por se tratar de uma gestão mista. Ela envolve sociedade, envolve a Universidade de São Paulo, envolve, inclusive, a família do sedente, da biblioteca. Então, analisando o processo como um todo, eu fiquei, me senti confortável em emitir um parecer, nesse pedido de vistas, favorável à solicitação da Biblioteca Brasiliana, mas, para a proteção da Pró-reitoria e também do Conselho, é vocês que vão julgar, em caráter de extrema excepcionalidade, a gente emitir pela Câmara um parecer favorável pelas características excepcionais que diferem, realmente, este órgão dos demais da Pró-reitoria. Ok, obrigado, professor Vinícius. Eu pergunto se tem mais alguma manifestação a esse respeito, antes de nós votarmos. Tá, o Cecílio está alertando que a gente precisa fazer um teste nos nossos aparelhos. Dante, pode conduzir o teste? Pede para o Dante. Ele tem microfone? Tem microfone? Então, olha, está aberta a votação, teste. Apertem o sim ou não. É só para a gente ver. É só para conferir a lista. Já pode apertar. E eu vou, então, fechar. Conferindo. É só conferir se está certo. Se o aparelho leu o S como S e N como N. O 53 não apareceu. Faz o novo. Então, vamos abrir de novo, novo teste. Todo mundo de novo. Votação aberta. Encerrando. Vê agora, professor. Funcionou? Perfeito? Então, tá. Então, olha... Ué, até que aceita o novo, viu? Então, olha... O seu não. Número? Número 6. Vamos ver o 6, o que aconteceu. Deu S. Funcionou, professora? Hã? Estão resolvendo. A gente tem que resolver isso antes de começar as votações. Leva lá. Eu peço um minuto dos conselheiros para que a gente resolva isso. Tem que haver uma adequação. Obrigada. Agora, precisamos repetir o teste. Estão dizendo que é a última vez. Então, votação aberta, votação aberta, votando, teste, votando. Todos votaram? Estão em apuração. Agora os nomes. Tudo certo? Tá. Acho que agora deu. Então, tá tudo bem. Então, olha, voltando. Então, em votação, o item 5, alteração no regimento da BBM e, consequentemente, no nosso regimento de cultura extensão. Então, em votação, agora está valendo. Em votação. Todos votaram, então. Podemos abrir. Ok. Aprovado. Item 6. Nicolau. Ana Paula, você pode declarar o voto que a gente soma? Sim. Ok. Item 6. Item 6. O item 6 é o seguinte. Há aqui na universidade uma iniciativa em todas as prós-reitorias de redução da burocracia dentro da universidade. Quer dizer, reduzir o número de instâncias que um determinado assunto tramita. Alguns assuntos tramitam até chegar aqui três vezes. Aqui a quarta vez. Então, a universidade está tentando reduzir a quantidade de instâncias. Então, ela criou um procedimento de delegação de competências. Então, o que está aqui hoje em análise para nós é a delegação de competências para a Câmara de Cursos, analisar os cursos de especialização e essa Câmara de Cursos, ela só traria ao CO, só enviaria para o CO os cursos que ela entender que precisam de uma análise, do CO não, do COSEX, que precisam de uma análise no COSEX. Então, isso, quer dizer, nós delegaríamos essa competência para a Câmara de Cursos. Ela já tem essa competência, nós já delegamos essa competência para a Câmara, para cursos de difusão e aperfeiçoamento. O que está em análise aqui é se podemos fazer o mesmo com os cursos de especialização. Não é que eles não passariam aqui. Todos os cursos que a Câmara entender, que devam passar aqui, a Câmara só indica. Eles não viriam mais automáticos, eles viriam por indicação da Câmara. Se um determinado curso, do ponto de vista da Câmara, está com tudo correto, esse curso não viria aqui. Nós estaríamos delegando competência à Câmara, que é quem, na verdade, se debruça sobre o dado fino do curso. Eles teriam competência para aprovar o curso. Eles têm dúvida, não querem aprovar, vem para cá. Está corretíssimo para eles. Eles aprovariam naquela instância. Com isso, nós reduziríamos uma instância de aprovação. E se isso acontecer, vai sobrar mais tempo no COSEX para nós discutirmos o que a gente precisa discutir, que são as ações de cultura e de extensão na universidade. Se vocês repararem, eu me lembro muito bem do último COSEX no Parque Sentec, nós saímos exaustos de lá. No final, a gente já não aguentava mais discutir aquele assunto, que vai voltar aqui hoje. E por que isso? Porque a reunião fica muito carregada. Então, se nós entendermos que isso possa ser feito, vai, com certeza, sobrar mais tempo aqui para que os conselheiros possam propor pautas. Vamos discutir assunto A, assunto B, assunto C. E a gente tenha tempo de fazer isso. Então, é isso que está em questão. Trata-se de uma delegação de competências dada do COSEX à Câmara de Cursos, para que se o curso estiver correto em todos os seus aspectos, eles teriam a competência de aprovar. E eles enviariam para cá o que entenderem que deva. É isso que está em questão. Esse assunto, ele foi... Essa é uma demanda que veio do jurídico da universidade para nós. Essa demanda não nasceu na pró-reitoria, foi uma demanda da professora Paula Dallari, e tramitou na Câmara. E eu pediria que o professor Aleone pudesse comentar um pouco, um resumo do que foram as discussões desse assunto dentro da Câmara, e depois nós conversamos entre nós antes de deliberar. Professor, por favor. Boa tarde a todos. Só gostaria de justificar que o professor Adriano não pôde participar, e o vice, que é o professor Mário, está em uma outra reunião de coordenadores de pós-graduação. E na última reunião da Câmara, nós tomamos conhecimento e, na verdade, é mais uma ciência da Câmara de Cursos quanto a essa responsabilidade. Uma vez que isso seja aprovado pelo COSEX, a Câmara basicamente toma ciência e se dispõe a continuar observando, com todos os detalhes e o rigor, todos os cursos que têm vindo para avaliação. E, como o professor Marcelo comentou, naqueles em que houver dúvidas, em que houver questionamentos, esse assunto vem para discussão no COSEX. Isso, é isso. Então, eu abro a palavra aos conselheiros, se alguém tiver alguma dúvida, enfim, antes de nós colocarmos em votação. Do meu ponto de vista, eu acho que isso pode criar uma oportunidade do COSEX pensar mais e refletir mais sobre assuntos importantes, relevantes, isso vai favorecer, vai criar um tempo que hoje fica difícil para nós. E acaba, o que eu vejo é que acaba sendo uma coisa rotineira. É claro que eu coloco em votação, mas é uma coisa rotineira. Na verdade, no fundo, nós acreditamos neles. O que a gente vai fazer agora, vai falar, não, foi analisado lá, está tudo correto, está tudo certo. O professor Adriano cansou de falar isso aqui, porque eu chamo sempre. Não, está tudo correto, avaliamos, está tudo redondo. Quer dizer, então, se está tudo certo, por que vocês já não aprovaram lá? Porque tem que vir para cá. Mas tem que vir para cá, se está tudo certo. É uma pergunta. Professora. Professor, eu entendo que, do ponto de vista do tempo que a gente gasta aqui, eu concordo com essa ideia. Só que eu acho que, ao vir aqui, todo o material é colocado no Nereu. e nos dá oportunidade de saber o que está acontecendo. Porque é uma opinião minha, talvez outros não tenham a mesma opinião, mas eu acho que essa questão dos cursos de especialização, em particular os cursos pagos, eles, apesar de transparentes, transparentes só para alguns de nós aqui, é sempre um tema tão... Eu fico pensando se a gente vai esconder, não vou dizer que mais escondido, mas quer dizer, daí menos pessoas vão ter dados sobre esses cursos, né? Cinco milhões para aqui, três milhões para lá, e que a gente se assusta com essas coisas, e eu não sei se eu gosto dessa ideia, professor. Eu entendo. Eu... Eu entendo perfeitamente. Talvez a forma de conduzir, ou trazer esses cursos para cá, poderia ser repensado. Mas que eles ficassem... Quando a gente vem para cá, que a gente soubesse que cursos que estão sendo apresentados, aprovados ou reprovados... O senhor entende o que eu digo, né? Entendo. Eu, como presidente da CESTEX, Mas eu acho que olhar para esse material me ajuda e me ajudou muito a entender o que são esses cursos, como é que eles funcionam. Algumas unidades não têm, outras unidades têm, é um monte de dinheiro. Eu... Eu gosto de saber dessas coisas, e eu acho que alguns aqui também. É o meu comentário. Não, entendo. Será que, antes de passar para o Igor, deve haver uma forma de nós agilizarmos e ainda os cursos... E ainda o COSSEX ter como olhar o curso, saber o que aconteceu. Deve ter uma forma de ele poder continuar aparecendo para nós, sendo que já houve uma análise prévia, alguma coisa do tipo... Como a gente faz em congregação, quer dizer, ele foi aprovado... Estou pensando alto, professora, baseado na sua fala. A Câmara fez o trabalho, analisou, se o curso está correto, ok, ela aprova, ele fica disponível para todos os conselheiros do COSSEX pedirem destaque a algum curso especial, ou alguma coisa assim, não é? É isso que eu ia sugerir. Exatamente isso que eu ia sugerir. Quer dizer, essa mesma pauta que a gente recebe, que vem com os documentos todos, todo mundo consulta, e se na reunião do COSSEX pedir um destaque ou pedir vistas, tem essa oportunidade. Tem essa oportunidade. E essa pauta é entregue quantos dias antes, Cecília? Cinco dias antes. A do conselho, a do COSSEX, cinco dias antes. Então, cinco dias antes, os conselheiros vão saber os cursos que foram aprovados pela Câmara. Tá. Tem uma questão técnica aqui. Fala, Cecília. Você não quer usar microfone? O que eu estou esclarecendo, professora, é que os membros do conselho, todos, podem ter acesso a todas as pautas das câmaras, independente do que tenha a reunião do conselho. Então, isso também é possível. Tudo bem. Mas é importante que pudessem aparecer aqui. Olha, então, tem uma sugestão aqui, que é uma sugestão intermediária, né? É que as aprovações seriam feitas na Câmara, mas todos os conselheiros receberiam, junto com a pauta, todos os documentos de todos os cursos. E ele, enfim, se alguém quiser... Hã? Para a ciência, mas podendo... Já está aprovado. Já está aprovado. Já está aprovado, né? É, Malu, é que já estaria aprovado, né? Bom, é um assunto. Então, olha, houve uma demanda, a Proreitoria recebeu essa demanda, e eu trouxe para o Conselho a demanda. Então, tramitou na Câmara, a Câmara entendeu que, do ponto de vista deles, tudo bem, desde que eles possam mandar para cá qualquer curso, evidentemente que podem. Agora, o assunto está para a nossa discussão. Então, já houve duas manifestações. Professora, mais manifestações. Professor. Se eu entendi bem, o trâmite dos cursos na Câmara já fica disponível para ser consultado durante o processo. É isso? E aí, eu acho que, nesse aspecto, atende ao comentário da professora. Porque, depois de aprovado pela Câmara, aí não tem sentido a gente discutir aqui, então é melhor botar aqui na pauta e a gente aprovar aqui. Isso, é verdade. Então, a minha sugestão é que a gente reforce que há possibilidade de acesso à tramitação dos cursos enquanto eles estão sendo analisados pelos cursos. É isso? Entendi bem? É isso, Cecília. Você não tem o microfone, não? Você pode funcionar esse microfone? Professor. Professor Igor. Só uma parte. Eu sou absolutamente favorável à desburocratização. Acho que tem todo sentido. Até pelo número de destaque que nós fazemos aqui, quando os cursos vêm em pauta, são absolutamente quase nulos. Quase ninguém faz qualquer destaque sobre os cursos. A prova em bloco é uma questão mais mecânica e burocrática do que propriamente a análise de conteúdo, que é feita na Câmara de Curso. Então, por já ter passado por lá, inclusive, acho que o melhor caminho é que fique a aprovação lá na Câmara de Curso mesmo. E poderia simplesmente fazer um relatório gerencial a título de informação dos cursos que foram aprovados da última reunião do COSEX até essa. Mas a título de informação somente, porque já está aprovado lá. O destaque pode ser feito, se for feito, para uma observação futura, porque realmente nós estamos passando essa competência à Câmara de Curso, para aprovação na sua instância final. E ficaria o COSEX para o grau de recurso. Quer dizer, houve um problema, o coordenador foi negado por algum motivo, o coordenador não se satisfez e reitera o pedido com alguma outra colocação que não foi acolhido pela Câmara. Aí ficaria o COSEX como grau de recurso. Mas eu sou absolutamente favorável. Professor, aí apoio o pedido da professora, de ambas, acho que seria isso, que traria um relatório gerencial dos cursos aprovados nesse interregno da última reunião até a data da reunião presente. Isso. Entendi. Professor, eu não sei se... Eu não sei se esse encaminhamento é o melhor. Eu sinto que a gente não perde tanto tempo com isso aqui. Eu entendo que talvez a desburocratização tenha associado a papelada que vem, a papelada que vai. Mas em relação à dinâmica da nossa reunião aqui, eu não acho que seja uma coisa que nos tome tanto tempo, porque conforme ele falou, às vezes é aprovado o pacote. Mas pelo menos a gente dá uma olhada, a gente fica sabendo, a gente apoia... Eu leio tudo. Eu leio tudo. Eu acho esse assunto, é por isso que a gente está aqui, né? Porque dizer que vai estar disponível, a gente tem tantas outras coisas para fazer que a gente não vai atrás disso se não formos compelidos, né? Uma reunião de congregação, a gente tem que ler tudo, né? Para poder participar. Eu não sei. Eu acho que... Eu acho um assunto muito importante para que a gente não... não continue fazendo da forma que está sendo feita. Entendi. Professor Gilmar, depois tem o Brandão. Brandão. Eu não vou... De difusão de 30 horas Nós tomamos mais de 30 horas De efetivo presente na reunião Discutindo alguma coisa Que não era do nosso estado discutido Ou que não éramos especializados No assunto E os especializados No assunto já não teve seu trabalho Eu tenho E trazendo para Com a sanitaria A área que foram desistida A não ter O problema do que Para o papel Tomar o tempo E não cortar A maior Prodicidade da área Obrigado professor Professor Brandão Eu acho que é um assunto realmente Importante Porque envolve Cursos pagos Na universidade Isso é um assunto sensível O que eu queria sugerir Então é Já que nós temos Uma câmara Que é formada por membros Deste conselho Que se reúne periodicamente Antes das nossas reuniões Do COSEX Que então Nós fôssemos informados Que no dia tal A câmara analisará As propostas de curso E aí então Aqueles interessados Acessam Ficam sabendo Que vai ter discussão E acessam Os dados E aí podem então Como membros do COSEX Pedir vistas Ou pedir Que essa análise Venha para o COSEX Os outros Que são cursos Que não requerem Uma atenção maior A câmara Tem o nosso A nossa Indicação de aprovação É uma outra proposta Isso Só seríamos Informados Da data Que a câmara Vai se reunir E aí nós entramos No Nereu Aqueles que estão interessados E podem olhar Todos os cursos Antes deles tramitarem Que depois de tramitar Não faz sentido mais Então O relatório Que vem para cá Ele é só Informativo Mas se nós formos avisados Que vai ter a reunião Quem está interessado Entra e vê As propostas Entendido Cecília tem uma observação Então Professor Sim Essa dinâmica é simples As câmaras Toda vez que se reúnem Tem uma convocação Pelo próprio sistema Ou seja Cada vez que a câmara Se reúne Vai um aviso Para todos os membros Do conselho A pauta está disponível O membro acessa A sessão Solicita algum destaque De algum processo A câmara recebe O comunicado de destaque Automaticamente E se vira um processo De pauta do conselho É tranquilo Bastou um destaque Que já vem para cá Sim Exato Quando for o caso Mais manifestações Mas pode ser dado Professor No sistema Todos os membros do conselho Podem ter acesso As pautas das câmaras Isso é muito tranquilo Dentro da pró-reitoria mesmo A gente atualiza A lista de acesso E todos os membros Terão acesso Olha, tem aqui Professor Dutra Talvez uma solução Seria o fato De dar mais um acesso A câmara de curso A gente tem que procurar Isso dá muito trabalho Talvez o fato De a gente ter acesso A próprio material aqui Que vai ser disponibilizado Na COSEX Como informativo Ou seja Todos os cursos Que foram aprovados E se por acaso Alguém quiser Para um dado curso Que está Com alguma dúvida SES Aí você solicita De alguma forma Que ele seja retirado Do informativo E seja discutido Ou seja A gente fica só Dentro aqui da COSEX Naquele item Onde está informando Todos os aprovados Na câmara Se você quiser Algum destaque Ele sai da informativa E vem para o plenário normal Nós temos um problema É que Desculpa É que talvez Esse encaminhamento Seja interessante Mas é que assim Muitos cursos Precisam começar Exato Né E se isso Essa sua proposta Faz com que Tenha que brecar Aquele curso E Entende Eu sinto que Daí Apesar de eu achar Que tem que vir para cá Mas se já tiver sido aprovado E vir para cá E a gente fizer Esse encaminhamento Que você está propondo Eu acho que daí Complica a vida Dos proponentes Né Professora Não complica Porque ele já viria para cá De qualquer jeito Não Mas ele já não viria Aprovado de lá E a gente faria uma exceção Na proposta dele Ele vem aprovado de lá Como é agora Ele vem aprovado de lá Quer dizer Com indicação de aprovação Mas quem aprova Somos nós aqui Sim Então esse trâmite Ele é normal As pessoas já sabem Que tem esse tempo E esse timing Vai continuar o mesmo Quer dizer Para as unidades A gente vai dizer Olha O timing é o mesmo Esse programa aí Tantos meses Tal Até porque Qualquer curso Um de nós Pode pedir para vir para cá Aí o trâmite É normal Porque esse trâmite Já existe É E a gente não pretende mudar Até para a gente Poder analisar Eu só gostaria de lembrar Nessa linha Que a câmara de curso Se reúne a cada 15 dias O FOSSEC Se reúne a cada 2 meses Então Dependendo de qual for a deliberação Esse problema dos cursos Não poderem ser iniciados Vai passar a ser muito grave Porque A cada 15 dias O ritmo de avaliação É grande São cerca de 40 A 80 Cursos Por reunião Se Houver Essa participação Dos membros do FOSSEC No meio do caminho Pode ser que um curso Só seja avaliado Dois meses depois Então tem um problema Que pode passar A ser muito sério E que interrompa O início De muitos cursos Então precisaria tomar muito cuidado Na decisão Porque são muitos cursos Que são avaliados A cada 15 dias Então É só uma questão Para Para evitar Que vários cursos Não possam ser iniciados E há um problema Também Do timing Se você Às vezes Tem uma demanda De um determinado assunto E ele não pode esperar Dois meses Que a coisa pode voltar Depois de mais dois meses Nem tudo pode ser planejado Quatro meses de antecedência As demandas Do mercado De especialização Aperfeiçoamento Atualização Elas são Constantes Quer dizer As unidades Teriam que aguardar Às vezes Quatro meses E às vezes Os cursos Não começam E pode haver Um prejuízo Aí É só uma coisa Para se pensar Sim Agora nesse sentido A proposta Do professor Brandão Resolveria Porque Se não houve Destaque Por parte De nenhum Conselheiro Em algum curso Aquele curso Está Quer dizer Se a Câmara Entendeu que está aprovado Está aprovado E Só viria para cá Curso Que o conselheiro Achou Entendeu Que merece um destaque Ou a Câmara Ou a própria Câmara Eu percebo Estou com uma certa Confusão Entre o que se quer Alcançar Se o que se quer Alcançar É ciência Não é Ou se o que se quer Alcançar É análise Ora análise A Câmara tem a delegação Do conselho Para análise São 40 80 processos A cada 15 dias Isso é inviável Nesse fórum Não é Agora se o que se quer Alcançar É a ciência Para que o que ocorra Na Câmara Seja da ciência Do Cossex Então a proposta Que o Brandão Fez Ela Me parece Que Vai nesse sentido Que resolve Não é Mais manifestações Brandão Você pode repetir A sua proposta O que eu estou propondo É que Quando forem marcadas As reuniões da Câmara De 15 em 15 dias Todos os conselheiros Sejam informados Para que aqueles Que tem interesse Em acompanhar Esse tema Entrem no Nereu E vejam As propostas De curso Caso algum Conselheiro Ache que Um desses cursos Merece Algum destaque Esse curso Passa diretamente Para o Cossex Os outros cursos Que não tiveram Destaque Seguem a tramitação Na Câmara E são Aprovados Em definitivo Na Câmara Essa é a minha proposta Ou a própria Câmara Manda para cá Claro Como ela já Sim Como ela já faz Mas volto a dizer Às vezes Pode acontecer Do membro Do Cossex Ter Alguma dúvida Que seria Facilmente Respondida Em cinco minutos De reunião Do Cossex E isso Prologar Por dois meses A avaliação Quando os membros Da Câmara De cursos Já participam Há vários meses E o trivial É aprovado O que vem Para o Cossex É aquilo Que a Câmara E a Câmara Tem trazido Vários cursos Para o Cossex Então Eu só temo Que por Pelo fato De a maioria Dos membros Dos membros Do Cossex Não fazerem Parte da Câmara E não terem Hábito De avaliar Os processos Possam passar A pedir destaques De coisas Que poderiam ser Respondidas rapidamente E eventualmente Possam Causar prejuízo No início do curso É mais com relação A isso Eu sei Mas professor Todos de especialização Já vêm para cá O ritmo atual Né A especialização Todos Já vêm para cá Né E as unidades Estão contando Com esse prazo Todo mundo sabe Desse prazo Que realmente A Câmara Se reúne De cada 15 em 15 dias Mas pode atrasar Quer dizer Isso já acontece Agora Né Sim Professor Então talvez Essas dúvidas Que surgem Nos conselheiros Em relação Aos cursos Podem ser encaminhadas Para a Câmara E a Câmara Então decide Ou responde E se houver É Isso É isso Que eu ia Dizer Não é automático Fez o destaque Vem para cá É É uma questão De alcançar Um objetivo Volta A Câmara Analisa Com outro cuidado Com aquele olhar Do conselheiro Pode voltar Pode ser resolvido Ou pode voltar Para cá Se a Câmara Entender Que não foi Esclarecido E que o conselheiro Não fica satisfeito É sim Manda para cá Então Olha Tem uma proposta Sim Professora Primeiro não deveria se votar sim ou não E aí sigam Aí sim Uma outra proposta Porque senão Fica prejudicada A proposta da colega Claro Sim Sim Mas o que eu ia dizer É que eu trouxe Uma proposta Da prorreitoria E aqui Começou-se a se construir Uma outra Intermediária Então Na verdade Tem que fazer exatamente isso A gente tem que votar Quer dizer Ou sim ou não Ou nós delegamos Competência Para a Câmara Ou não delegamos Continua como está E se por acaso Vem ser Que delegamos Aí nós detalhamos Como seria Essa delegação Certo Então vamos votar Então Na verdade O que a gente O que a gente vai votar agora Quer dizer Ou sim ou não Quem votar sim Entende que Nós alteraremos Esse procedimento Como ocorre hoje Quem votar não Significa que não Alteraremos O procedimento Como ocorre Hoje E aí Como resultado Analisaremos Ok Então Os aparelhos Foram testados Então Votação aberta Em votação Sim Alteraremos O sim Significa que nós Alteraremos De alguma forma O procedimento Como é hoje E o não É que não alteraremos Então Em votação Ok Abrimos Ok Então Alteraremos Agora vamos analisar Como Alteraremos Então Então Existe Uma Proposta Professor Brandão De que Todos os Conselheiros Antes da reunião Da câmara É isso né Professor Brandão Antes da reunião Da câmara A professora A professora Leone Depois pode dar um prazo Para nós O que seria Esse antes Né Quanto tempo antes Antes Recebem aí A indicação De todos os cursos Que vão tramitar Na próxima reunião Se algum conselheiro Manda um e-mail E diga Olha Eu quero informações Sobre esse curso Um destaque Eu não estou entendendo Aí a câmara Responde Quer dizer A câmara Decide Ou ela Ou ela tem condições De responder Ou ela Se está Antevendo um problema Já mandaria Para o Cossex Às vezes É uma pergunta simples Como eu fiz A pergunta No Cossex Em São Carlos Eu não estava entendendo Eu vi um termo lá No título do curso Aparentemente estranho No fim Gerou uma discussão De quase uma hora Por conta de Uma palavra Era um termo Eu não sei quem se lembra Do termo Mas não é para a gente Discutir de novo Por favor Era só uma lembrança Era um termo Muito estranho No título E eu perguntei Quer dizer Uma pergunta como essa Qualquer um pode fazer Mas a gente vai dar Esse tipo de curso Aqui na USP Então aí a câmara Ou responde Ou se vê Algum Algum sinal De problema Manda para o Para o Cossex Então Então essa É a proposta Do professor Brandão Então essa é Uma proposta Tem algum Eu estou entendendo Que essa proposta Ela foi construída Com participação De outras pessoas E chegamos Nessa proposta Cecília confirmou Que essa proposta Ela é Viável As pessoas Podem receber Os conselheiros Podem receber Podem palpitar Antes O segredo É ser Antes Agora Há mais alguma Proposta Ou alguma Modificação dela Aprimoramento Dessa proposta Se não houver Eu posso colocar Em votação Essa proposta É só uma dúvida Quer dizer A gente está votando De dar A câmara Delegar A câmara O poder de decisão Inclusive O poder de decisão Se vem ao Cossex É isso É isso Que a gente está votando Não A gente votou Ele Não Votou uma coisa Que Isso aqui está aprovado Não Isso Exatamente A deliberação Sobre Aprovar Ouvir Os Cossex Está dada Está dada Então Quando o Conselheiro Se manifesta Ele se manifesta Com a câmara E isso Não dá poder De fazer O processo Ir para o Cossex É só para Deixar claro Não A decisão É da câmara Se vai para o Cossex É É isso É a decisão Só deixar claro É Nós delegamos A câmara A Digamos O poder De Uma vez analisado Está tudo correto A prova Vai adiante Ou Se ela tem alguma dúvida Ou algum Enfim Se ela tem alguma dúvida Ela manda para o Cossex A critério dela Ok Agora estamos discutindo Como que isso se Operacionaliza Se torna Operacional É isso É isso Sim Mas caso o conselheiro Peça para A câmara de curso Para trazer para o Cossex Existe essa possibilidade? Eu entendo que sim Que tem que haver Eu entendo que sim Se o conselheiro Disser Olha O colega está falando É a câmara que decide Eu acho que não Eu acho que a gente tem A gente pode decidir aqui Poxa Se o conselheiro Disser Olha Eu lamento Mas eu gostaria De ver esse curso No Cossex Eu acho que A câmara não vai dizer Não, está proibido Não pode É Eu Bom Eu entendi a preocupação dele Que é o seguinte Se cada um Que tem uma dúvida Tiver que vir para cá Isso está quase que anulado Não, não Acho que está correto Que a câmara decida Se vem para cá Ou não vem para cá Porém Qualquer um Vai estar sabendo Exatamente o que passou lá Se se sentir Ultrajado Atropelado Pela decisão da câmara Eu acho que existe O recurso ao conselho Não, também existe O recurso ao conselho Então pronto Se alguém achar Que a decisão da câmara Foi ruim Foi inadequada Eu acho que tem o direito De fazer o recurso ao Cossex Mas só viriam para cá Os casos Em que A câmara Tendo decidido Que não precisa vir Que ela esclarece Discute Tudo bem Isso Se o conselheiro Achar Que foi um absurdo O que eles decidiram Tudo bem Faz como recurso Isso Mas aí minimiza muito O que a colega disse É uma terceira coisa Se um conselheiro Pedir para vir para cá Também poderia É Mas É o contrário Do que o Colli colocou Que ele disse Se o conselheiro pedir E a câmara avaliar Que não é o caso Não vem Porém Se o conselheiro Continuar Achando Que o que a câmara Decidiu Não está bem Entra com recurso Acho que assim Reduz É isso Certo É isso É isso Certo Ok Então olha Temos uma Olha O Cecílio está me informando Aqui Que na verdade Essa dinâmica Eu não precisaria Colocar em votação Porque na verdade O que importa Nós já votamos Mas Tudo bem Eu posso não colocar Em votação Mas eu queria que ficasse Claro para todos A dinâmica Para estar Acordado entre nós A dinâmica E a câmara Vai trabalhar Nesse sentido E nós passamos A também agir Nesse sentido Contando com essas Prerrogativas Dos conselheiros Professor Professora Mas Uma vez que já foi O sim ganhou Certo Então O que o Cecílio está dizendo Que a gente vai poder ter acesso A cada Reunião da câmara Isso não precisa ser votado Não É uma decisão executiva Nossa Tá Mas está combinado? Está combinado Está combinado Então está bom Está gravado Ouviu e está gravado Está combinado Opa, opa Sim Sim, sim, sim Tudo combinado Bom, então está tudo bem Então se não precisa votar Mas está tudo combinado E gravado Professor Brandão Então eu acho que na verdade Nós estamos falando de um Um princípio Certo Nós estamos delegando o poder A um grupo Certo Deste conselho Para decidir por nós Isso Se um de nós Achar que essa decisão Não Não é vaga Foi apropriada Algum problema Não é apropriada Isso Eu acho que sempre cabe recurso Claro Isso Para qualquer conselho Claro Para qualquer coisa Claro Claro, Brandão O que nós estamos decidindo aqui É que vai haver uma possibilidade De estudo prévio Até nem vou falar Agora Se a Câmara Decidir alguma coisa E algum de nós Se sentir Qualquer momento Qualquer problema Em relação a essa decisão É uma instância de recurso Isso Como já é, né? Como já é Certo Isso, olha Isso A ata vai garantir Isso tudo E a gente vai ler Com muito cuidado Na próxima reunião Maravilha Perfeito Ok, caros colegas Vamos em frente Bom, aquela história Voltou aquela história De regramento Para dispensa de revalidação De diploma obtido no exterior Para ingressar em cursos De extensão Vocês se lembram Nós discutimos bastante Esse assunto No Parque Sentec Fizemos um texto Aqui Conjunto Professora Malu Colaborou Uma série de professores Isso Isso foi Para Foi para a câmera E a câmera Então Fez uma Proposta Professor Cole Quem vai comentar Da câmera isso? Professor Com um amigo Eu tendo a Adriana e Mário Como amigo Não preciso mais de inimigo Porque Está sobrando tudo Para Bom Só recapitulando então A última reunião Do COSEX O assunto foi retirado De pauta Por uma série de dúvidas Que aconteceram Principalmente Com relação A discussão Sobre Se A participação Em cursos De especialização Daria um direito A exercer A profissão E como ficariam Principalmente Os casos Na área De medicina Principalmente Na área De saúde E na área Que envolvesse Algum tipo De pré-análise Da habilidade Do candidato Para fazer O curso De especialização Por isso O assunto Foi retirado De pauta E No âmbito Da câmera A sugestão Que está sendo Feita É que Como diz O parágrafo Um ali A equivalência Do título Tem validade Exclusivamente Para fins De matrícula E participação Para o curso Específico De extensão Nós acreditamos Que nós não podemos Entrar no mérito De exercer Ou não A profissão Porque isso é Atribuição Dos conselhos De classe Então não cabe A nós Decidirmos Se pode ou não Exercer a profissão Então já está bem claro Que é só para Fins de fazer O curso De especialização E a proposta É que Siga-se o trâmite Eu não sei Se está tendo Alguma discussão Ligada a esse assunto É alguma coisa Ligada A esse assunto Aqui Podemos continuar Então A sugestão Da câmara De cursos É que Fique Somente Ligada A participação Do Aluno No curso Sem qualquer discussão Com relação A atuação Profissional E que isso Passasse pelos trâmites Da avaliação De cada SESEC Que fosse Designado Um parecerista Para fazer avaliação Da carga horária E do conteúdo Programático Dos candidatos E a partir Do parecer Que seria avaliado Na própria SESEC Fosse dada A autorização Ou não Para que Esse Estrangeiro Pudesse fazer o curso Nas áreas Mais específicas Fica a critério De cada unidade Decidir Se os candidatos Têm ou não Aquelas mínimas habilidades Para fazer o curso De especialização Então essa é aqui A proposta Nós só incluímos Um item No artigo Segundo Que existe Já um protocolo De integração Educacional Para prosseguimento De estudo De pós-graduação Para universidades Dos estados Partes do Mercosul Então Paraguai Argentina Brasil E Uruguai Eduardo Acho que são esses Já tem um protocolo Que autoriza A participação De membros Dentro Dos chamados Dos estados Do Mercosul Então essa que é a proposta Que nós estamos trazendo Resumindo Seria só Para participar Do curso De especialização A avaliação Com relação A atuação profissional É dos conselhos De classe Qualquer dúvida A CETEX Teria que fazer Uma avaliação Dessa Habilidade Ou não Do candidato Para fazer E Teria que ser Designado Um parecerista Foi feita Uma série De discussões Sobre enviar Para uma embaixada Mas isso Acho que Tornaria Praticamente Inviável Principalmente Com relação Ao tempo Que demoraria Para a embaixada Fornecer o atestado Então a proposta É que seja feita A discussão No âmbito Da unidade Para validação Ou não Desses candidatos Que se inscreveram Nos cursos Então acho que Essa é a posição Da câmera Ok Então foi esclarecido Dúvidas Então tem Cole Vera Professor Minhas dúvidas Não são nem de mérito São só Duas questões De redação A primeira Acho que é bem simples O artigo primeiro Tem um dois pontos E tem um um ali Eu não entendi O que é o um A título de graduação Obtido no exterior Dois pontos Vocês tinham outra Possibilidade Descartaram isso Não O um romano Ali Há candidatos O título de graduação Obtido no exterior Dois pontos Um Há candidatos São Acho que escapou Isso Ou seja Junta a frase Junta direto E a outra é o seguinte O artigo quinto Me parece que repete O texto Praticamente repete O texto Do parágrafo primeiro Desse artigo um Então artigo quinto E o parágrafo primeiro Do artigo um É Artigo quinto A equivalência Que se refere Esse regramento Terá efeitos exclusivos Para matrícula e frequência No específico curso de extensão Não é o mesmo conteúdo Eu não vi a diferença Com o parágrafo primeiro Aqui A equivalência de título Tem validade exclusivamente Para fins É isso? Então acho que Teria que tirar o quinto Acho que está repetido sim Tira o quinto Acho que acabou escapando É Então tem a É só isso A questão dos dois pontos E do quinto Sim Professora Vera Ferlini Professor Só uma pergunta Que seria Existe legislação específica De validação Só de validação Na USP Ou ela ocorre Separadamente Por exemplo Eu sei que Na pós-graduação Isso pode ocorrer Você dá validade O que não quer dizer Agora existe uma legislação Específica Sobre validação Que seja de ver Porque para equivalência existe É isso que eu estou Perguntando E em que medida Uma validação Desse tipo Poderia servir De base Para alguma reivindicação Futura Do candidato Isso já ocorre Acho que Maria Lúcia Da FAO Lembra Isso ocorre às vezes Com validação Para ingresso Em doutorado De alunos Que tem validação Para mestrado Depois usam isso Para recursos Então qual a possibilidade Por isso a pergunta Existe uma regra Ou existe apenas Para equivalência Tem uma pergunta para ele Acho que Mas é uma pergunta Para o professor Aleone Professor Aleone Tem algum comentário Com relação a pergunta Professora Vera Ou não? Eu acho que a proposta Seria que o mesmo tratamento Que é dado Para pós-graduação Estrito do Censo Fosse dado ao Lato Censo Quer dizer Passar pelos procedimentos De um parecerista Que faria avaliação Principalmente de carga horária E conteúdo programático Para Eu acho que seria Equivalência Habilitaria A fazer Só a fazer A especialização Só aquela fase Falta lá Falta no texto Por favor Ok Professor Dutra Bom Eu queria só fazer Uma parte Para deixar mais transparente Porque eventualmente O que representa O que representa esse diploma Profissionais Você vê o endereço O endereço O endereço Mas nada É o conselho É o conselho de classe É o conselho de classe Colocar o link Consegui que consegue Consegui um título de doutor Passou por uma avaliação De um conselho de um conselho de um conselho de pós-graduação Que fez uma análise do currículo E autorizou a pessoa a fazer o mestrado e o doutorado O critério é semelhante Então vai lá Validade Disculada ao conselho de classe E o link acabou É Exatamente Algumas áreas não tem o conselho Tá Esse link como é que é O link é possível Tá É É Eu acho que Quanto menos Conteúdo diferenciado nós pusemos Menor a chance de erros E problemas futuros Eu acho que quanto mais nós colocarmos Mais brecha nós vamos dar Para uma eventual discussão futura O aluno O candidato Passou por uma avaliação Dentro da SESEC Que indicou um parecerista E a SESEC indicou que ele tem mérito Para fazer o curso naquela área O curso de especialização Ponto Se ele vai exercer ou não a profissão É o conselho de classe Ou aquilo de direito Assim como funciona para qualquer um Não sei Me dá a impressão de que Se nós formos mais específicos E diretos no assunto A possibilidade de ter erros é menor Não sei Perfeito Bom Então Malu Uma das preocupações que a gente levantou É que toda essa atribuição De avaliar diploma E ver se equivale Se o cidadão pode fazer ou não É uma trabalheira extra Pesada Para o conjunto dos colegas sempre Então essa perspectiva De dizer que o curso de especialização Não atribui o título Relativo ao diploma Seria alguma coisa Para a gente fazer Quase que automaticamente Sem ter que passar por uma análise De ver Tempo do curso Qualidade do programa Alguma coisa para tornar Enfim Desburocratizar a vida da gente Enfim Essa era a preocupação Porque realmente Na pós-graduação Esse trabalho de avaliar Curso e diploma Para dizer se tem equivalência É um trabalho pesado Eu sei Mas Malu Colocando atrás do certificado O link que remete a esse texto Não resolveria isso? Tudo bem Que remete a esse texto A esse texto Essa é a ideia, né professor? Perfeito Essa é a ideia, né professor? Que se remete a esse texto Acho que tudo bem Tudo bem, é Então, olha O que nós discutimos até agora Só para fazer um balanço Do que ocorreu até agora Então Nós recebemos essa proposta da Câmara Para analisar Então Sugestões desse conselho Tirar Dois pontos Acho que no Parágrafo primeiro E unir a frase Retirar O artigo 5º Que está Repetido E incluir No verso do certificado Um link que remeta A esse texto aqui Então isso Parece que resolve A maior parte das inquietações De todos nós Há mais alguma sugestão? Igor Professor A exemplo do que a gente tem Na pós-graduação Estrito Censo Eu julgo que Você Vincular A congregação Vai voltar A burocratizar Como trazer para o Cosséx Os cursos E a rotina de matrícula É uma coisa que é feita A seleção Numa semana Para começar Na outra Eu julgo que Poderia ficar No âmbito Da Cosséx Essa decisão Final Porque Salvo Engano Para pós-graduação Estrito Censo Não passa na congregação Pelo menos na minha unidade Eu acho que é geral Nenhuma unidade Passa na congregação Essas análises De equivalência Vamos tratar assim Para os alunos Estrangeiros Que vão fazer mestrado Ou doutorado Em cada unidade Então eu julgo Simplificar um pouco Com esse processo Deixar no âmbito Da Cessex Para poder facilitar O nosso caminho Então sua sugestão É que no artigo Terceiro Seja retirado Analisado e aprovado Na comissão de cultura Ponto O seguido da anuência Do coordenador Tirar referendo Da congregação Obrigado Então Temos mais uma proposta De alteração Já temos inscritos Da direita Professor Eduardo Só esclarecer A inquietação Da professora Malu Aqui Com relação ao trabalho É que nós citamos aqui Nós encontramos aqui Aquela resolução Também uma resolução Mas é uma resolução Do Mercosul Do tratado do Mercosul Ele versa exatamente Sobre dos países ali Que fazem parte Do tratado do Mercosul A aceitação Dos diplomas De graduação E quando não houver Consenso Do curso Que está sendo realizado Naquele país Não houver consenso Assim Uma similaridade Com o nosso curso Que se passe a realizar Análise de mérito Então Assim É uma possibilidade Justamente Esse termo está lá Porque Para facilitar Então Caso não Aconteça Não tenha similaridade Então Passa-se a realizar Análise de mérito Ok Professor Feliciano Os casos de mérito Eu acho que Eventualmente Vão ser feitos Somente naqueles casos Em que a Comissão De Cultura e Extensão Observar Que aquele curso De graduação Cursado no exterior Por alguma razão Não seria equivalente Ou seria Com um curso técnico Em geral Vão passar Pode passar rapidamente Eu acho que Aí seria um pouco Da prática De cada Comissão De Cultura e Extensão Simplesmente olhar Aqueles que Tem uma bandeira vermelha Que alguma coisa aparece Em geral Aprovar todos E é só uma pergunta Em relação a proposta Do colega Quer dizer Eu concordo Passar pela congregação Seria mais um empecilho Agora a questão é A gente pode fazer isso Acho que não teria nenhum problema Mas pode ou não pode Essa é uma decisão De cada unidade Seria nenhum problema Para não criar um problema Com a nossa congregação Lá Professor Eloni Só isso Ok Professor Eloni Confirmou que É possível Que podemos fazer isso Então tem uma outra sugestão Para além dessas Que eu já tinha dito Que é de retirar A etapa Da aprovação Da congregação No artigo 3º Do documento Essa aprovação Seria feita Aqui né Na Comissão de Cultura Na SESECS Mais alguma Sugestão de aprimoramento Desse texto Desse documento Então eu vou colocar Em votação A aprovação Desse documento Com As observações Com os destaques Realizados Aqui Vou repetir Todos os destaques No parágrafo No artigo Primeiro Tirar Dois pontos Depois de No exterior E juntar Com Inciso 1 Não é? Junta Uma linha Segundo Retirar O artigo Dante Lá no final Artigo 5º Que está em duplicata Terceiro Volta No artigo No artigo 3º Suprimir Pode parar Pode parar Pode parar Em SESECS A graduação Realizada no exterior Só pode ser aceita Para análise De equivalência Se houver Prévia Autorização Autorização Da SESECS Sim professor Mas um segundo Só Então o artigo Terceiro Nós encerraríamos Em SESECS Não teria A continuidade Ouvido Tal, tal, tal A minha colocação Era só para ser mais rápido Fazer o contrário Quer dizer Parte do pressuposto De que todos são legais E que vão ser aprovados Indiretamente Aí cabe a SESECS Somente observar A análise de mérito Daqueles que por alguma razão Acham que devem fazer o mérito Aqui o que está acontecendo É que você está Exigindo com que a SESECS Avalie Todas as Graduações estrangeiras Que aparecem Não vão aparecer muitas Vão aparecer duas Três É, não vão aparecer Mais ou outra Mas Por exemplo Lá no IRE A gente tem um curso Que é feito junto Com a Organização dos Estados Americanos E que Ele não é especialização Mas ele pode virar Uma especialização E que são policiais De países Não Brasil São professores da USP Que dão aula Sobre direitos humanos Para esses policiais Então é Uruguai Nicarágua Guatemala Honduras E assim vai São todos estrangeiros Não tem nenhum brasileiro Ao contrário É claro que a avaliação É feita pela Pela força policial Do país Mas se nós tivéssemos Que fazer algo semelhante Nós partiríamos O pressuposto Que não todos São aprovados E aí na análise E aí no olhar Sobre os currículos E algum currículo E algum curso de graduação Porque por alguma razão Específica do país A, B ou C Tem uma dificuldade Aí varia a avaliação De mérito Que é para ficar mais rápido A avaliação É só isso Se você tinha que fazer Uma avaliação de mérito Para cada um deles Eu também não sei Se altera muito Dado que a maioria Dos cursos A maioria dos cursos Aqui vão ter poucos estrangeiros No nosso caso Acho que ele vai ter um pouco mais Então antes de nós Pensarmos Em como redigir isso Gostaria de ouvir Os caros colegas Com relação A observação Do professor Feliciano Sim Sim, professora Leone Eu acho que essa É uma observação O Eduardo está Até mais tempo Que eu na comissão De curso Mas Que faz sentido Porque se Se houver Prévia autorização Da SESEC Tudo que vier depois Não passa a ser Obrigatório Que da forma como está É obrigado a ouvir Um parecerista Da forma como Você está comentando Uma vez autorizado Pela SESEC Não precisaria Porque já foi feita Essa equivalência Nos casos em que houver É Eu acho que facilitaria Só que aí O artigo terceiro Pararia em SESEC É Bom, ele já Já pararia Pararia Já viríamos Para o artigo quarto É Isso Isso eu acho que Facilita bastante Porque Nos casos em que já houver Como o protocolo Do Mercosul Já pararia ali Na SESEC Eu acho que facilitaria Bastante Malu Malu É porque não haveria A obrigatoriedade Do parecer Malu Ok Quer perguntar? Não, é isso que eu queria entender Quer dizer O artigo três Termina em SESEC E elimina Os incisos um, dois e três É isso? É Porque aí só seria chamado Nos casos em que houvesse Alguma dúvida Ok Perfeito Perfeito Então Essa seria Uma alteração realmente Aí está simplificando mesmo É isso Então Bom, então são essas as alterações Acho que não preciso repetir Novamente todas Tem mais alguma sugestão De alteração De melhoria Nesses procedimentos Nesse texto? Professora Ah, isso sim Que vai constar no verso do diploma O link para esse documento Perfeito Perfeito Bem lembrado Bem lembrado Perfeito Então A questão dos dois pontos A questão de excluir o artigo quinto Repetido O artigo terceiro Para em SESEC E retira os incisos um, dois, três E consta do verso O link Com esse texto na íntegra É isso? Ok Podemos colocar em votação? Então Então em votação O que nós acabamos de Conversar Então Quem apertar S É porque Concorda Quem apertar não É porque discorda Então Em votação Ok, podemos abrir? Ah, é apuração Ok Perfeito Bom Indo em frente Análise da proposta da carta patrimonial da USP Que objetiva Apoiar ações relativas ao patrimônio da Universidade de São Paulo Professora Mônica está? Mônica, você gostaria de dar uma palavrinha Uma explicação da importância da carta patrimonial Para a Universidade de São Paulo A Universidade de São Paulo tem um acervo enorme De patrimônio, né Edificado E Foi proposto pelo CPC, imagino, né Mônica? Foi Uma carta patrimonial Para a universidade toda Que ordenasse Intervenções E o trato Do nosso patrimônio E isso até certo ponto é inédito Depois que a USP começou a fazer isso Outras universidades Já começaram a perguntar Como é que fizemos Como está funcionando Acho que a professora Mônica pode dar mais explicações Professora Mônica é diretora do CPC Professora Obrigada, professor Marcelo Boa tarde a todos Então, essa carta patrimonial Ela vem sendo pensada pelo CPC Foi fruto de um trabalho de mais de ano A partir da análise de todas as cartas patrimoniais E de consulta pública também Bem, eu vim a esta A SCOSEC Já há um tempo atrás Apresentei aqui Pedir aos colegas Aos conselheiros Que fossem os nossos emissários Nas suas respectivas unidades Que difundissem essa carta Para que essa carta recebesse As contribuições Das mais Que ela fosse de fato O mais aberta possível Fizemos uma Um fórum público De apresentação da carta Que foi em junho E que era para receber Contribuições De todos Funcionários Estudantes Corpo docente Discente Diretores da unidade Para que ela fosse A mais ampla possível Depois nós marcamos Uma data Em agosto Para receber E durante todo esse período Recebemos Foram poucas Confesso Contribuições Mas todas as contribuições Foram analisadas Incorporadas A carta E trouxemos Em agosto Para um fórum público De novo Com uma participação Diga ainda Pequena Gostaríamos que fosse Mas foram todos Convidados Para que ela fosse A mais representativa Possível Desse patrimônio Da USP Então eu acho Que é de fato Uma carta inédita Em termos De patrimônio universitário Tem despertado Bastante interesse E eu acho Que ela vai cumprir Um papel importante Dentro da universidade Acho que é isso Se alguém tiver Alguma dúvida Ela é Como toda Carta patrimonial Ela não é Uma regra Ela não é Uma lei Ela parte de princípios Objetivos E recomendações Então porque sempre Quando se trata De patrimônio cultural Sempre cada caso É um caso Enfim Não há nem como Estabelecer regras O que ela tem São esses princípios Objetivos E as recomendações O que seria As recomendações Para a universidade E para as próprias unidades E para a comunidade USP Maravilha Então se trata De uma política De uso Do nosso patrimônio É muito importante Fazer isso Professora Vera Gostaria de falar Ah É para mostrar Mais Dante Então alguma Alguma observação Alguma dúvida Com relação A carta patrimonial Da universidade de São Paulo Caros colegas Professora Vera Estadual E existem sistemas Municipais Certo Por exemplo No caso do engenho Mesmo outros aqui É Espera aí A gente fala Quer ver? Olha aqui Para os interessados E proponentes De iniciativa patrimonial No âmbito da universidade Mantenha o diálogo ativo Com os órgãos públicos Internos e externos Da universidade Lá em cima É Na letra A É É porque Na verdade A universidade Ela é estadual Mas eu acho Que o Então Aí municipalmente Você tem que Mandar um diálogo ativo Com os órgãos públicos Internos e externos Da universidade Cuja atribuição Institucional Envolva a Inventuração Porque ali embaixo Vai Quer ver O sistema Externamente O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional O Instituto Brasileiro de Museus O Sistema Estadual de Museus E Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico E Arqueológico Turístico Bem como órgãos municipais De preservação Tudo bem, professora Vera Ok Mais comentários Sugestões Observações Antes de nós colocarmos Em votação A Carta Patrimonial da USP Então Vou colocar em votação Então Eu vou colocar Em votação O item 8 Da nossa pauta Que é a proposta Da Carta Patrimonial Da USP Então Em votação Votação aberta Em votação Todos votaram Em apuração Ok Perfeito Foi aprovado Parabéns Professora Mônica Item 9 Relatório de Atividades Do Núcleo dos Direitos Da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Houve um relatório Todos receberam Houve um parecer Da Câmara de Ação Cultural Encaminhando ao COSEX Parecer favorável O senhor Vinícius Tem alguma observação Alguma coisa Que Não Está tudo em ordem Então Esse relatório Passou Pela Câmara Com parecer Vocês receberam O parecer Do professor Vinícius Eu vou colocar Então Em votação O parecer Favorável Do professor Vinícius Com relação As atividades Do Núcleo dos Direitos Da Pró-Reitoria De Cultura e Extensão Universitária Então Em votação O parecer Do professor Vinícius Que é pela aprovação Do relatório Em votação Em apuração Ok Aprovado O item 10 É o festival Arte e Cultura Na verdade o nome é Mais Arte Mais Cultura Que é uma iniciativa Da Pró-Reitoria De Cultura e Extensão Então aqui tem o edital Do programa Quer dizer O edital Que nós Que a Pró-Reitoria Elaborou Margareth trabalhou Bastante nisso E que essa iniciativa Que eu disse De nós Pela primeira vez Esse ano Ampliarmos A possibilidade De De apresentação De talentos Para a universidade E de descoberta De talentos Também Alguns A pessoa Sabe Que sabe Alguma coisa Mas nunca recebeu Um feedback Enfim Essa oportunidade Então está aqui O edital Todos receberam Então eu pergunto Se tem alguma Alguma dúvida Alguma questão Com relação A questão Profissional Professora Que perguntou Professora Já me esclareceram Que no No programa Com os alunos É aberto De uma forma Geral E a gente tem que tratar Os professores Funcionários Da mesma forma Então É assim Mas tem dado certo lá Não tem tido problema Bom Há dois anos Que eu estou assistindo Eu vejo só pessoas Que estão Na verdade Começando Parece que quem já está Na estrada Não aparece É o que eu tenho visto Então olha Eu vou colocar Em votação Então Essa Iniciativa Para esse ano Desse programa Então Em votação Em apuração Ok Foi aprovado Item 11 da pauta Termo de convênio Contrato Acordo de cooperação E aditivo Com aprovação De mérito Já Pela Câmara de Ação Cultural Então nós temos Alguns aí Primeiro É um protocolo De cooperação Entre a USP No interesse Da Fefeleche E do Instituto Camões De cooperação Da língua portuguesa Estabelecer Condições Para promover A oferta De estudos Relativos A história E a cultura No mundo De língua portuguesa E culturas De expressão Portuguesa Mediante A manutenção Da cátedra Jaime Cortesão Então existe Um parecer Favorável Da Câmara de Ação Cultural Dá para abrir O parecer Dante Então é um Parecer Assinado Pelo Vinícius Vinícius Algum comentário Não Então Temos um parecer Eu pergunto Se há alguma Alguma dúvida Alguma informação Adicional Em relação A esse Esse protocolo Envolvendo A Fefeleche Instituto Camões De cooperação Então Em não havendo Nenhuma Solicitação De informação Adicional Vou colocar Em votação Então Em votação O parecer Da Câmara De Ação Cultural Aprovando Esse protocolo Então Em votação Em apuração Ok Aprovou O protocolo Item 11.2 Acordo De cooperação Entre a USP No interesse Da Pró-reitoria De pesquisa E da empresa Cursera Objetivando A hospedagem E serviços Para cursos Online Na plataforma Cursera Essa plataforma É uma das duas maiores Plataformas De curso Online No mundo Tem duas grandes Até onde Eu Pude perceber Nas reuniões Que eu estive Junto Com o pessoal Do Cursera E o Pró-reitor De pesquisa Funcionários Da Pró-reitoria De pesquisa E da Pró-reitoria De cultura E extensão O que é isso? É uma plataforma Para cursos Online Então Ela É totalmente Online E funciona E o Cursera Procurou A USP Isso foi uma Partiu deles Procurou A USP Oferecendo A plataforma Para que Alguns cursos Da USP Pudessem Ser Fazerem parte Dessa Plataforma E serem Apresentados Nessa Plataforma Não são todos Por que Está tramitando Aqui? Porque a Pró-reitoria Tem cursos De extensão Todo o Lato Censo Está na Pró-reitoria Então Eventualmente Algum curso Pode ir para lá Ou não Mas tem que tramitar Aqui Primeiro Senão a gente Senão Não acontece nada Se não tramitar aqui Tramitando aqui Os cursos Poderão Ou não Ir para Essa plataforma E o que eu entendi Dessas reuniões Em conversas Com Krieger Também Existem Essas duas Grandes Plataformas Do mundo Uma Que é da Do MIT E de Harvard Só dos dois E uma outra Que é das Grandes Universidades Que é o Coursera O Coursera Não faz Convênio Acordo Com Com todas As universidades Eles Selecionam Algumas universidades E Na América do Sul Foi selecionada A USP Professor É É que aqui É um protocolo De É um É um acordo De cooperação Envolvendo Essa nossa Pró-reitoria Vinícius Poderia Dar mais informações Posso responder Cole Pode É Bom Puxando aqui A memória Tem um convênio Em vigor De fato Esse aqui É um convênio Que envolve A FUSP Agora O convênio Anterior Não envolvia Então existe Um convênio Em vigor Inclusive Que está Com um prazo Que poderia Ir bem além Mas eles Estão agora Colocando Com a FUSP Junto Essa é a diferença Esse detalhe Eu não sei Exatamente São questões De 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 recurso Está aí É Manipulação Do recurso Mesmo Professor Alessandra Gostaria de explicar Alessandra Depois o Igor Pelo que foi Explicado pela Cláudia No momento Da reunião Que foi Para facilitar O recebimento De verba Porque esses cursos Eles são pagos No Coursera Quando você recebe O certificado Ele é gratuito Sem o certificado Mas se você quiser Certificação Eles são pagos E uma porcentagem Vem para a universidade E aí tem que vir Um encaminhamento Pela FUSP Essa é a justificativa Por isso Professor Igor Obrigado Eu acho Excepcional a iniciativa Acho que a gente demorou Inclusive A entrar nesse processo Entrou mais tardiamente E o único Destaque Que eu faço Embora Já tenha sido relatado Pelos meus colegas Aqui no entorno Se já tem passado Na procuradoria jurídica Esse documento Porque no item 3.1A Que fala de licença Sobre o conteúdo Do curso Fala que a universidade Vai otorgar Ao Coursera Uma licença Global Não exclusiva E sublicenciável Para copiar Distribuir Modificar Criar trabalhos Derivados Com base em É uma questão Só jurídica Eu sou absolutamente Favorável Ao processo Agora Do jeito que está Posto aqui Me parece que Você pode fracionar Redistribuir Foi o que eu entendi Aqui da Então eu só Pediria Um olhar Especial E saber se isso Realmente já passou Pelo jurídico Ou se são termos Não São cláusulas Não negociáveis Do acordo Bom Alguém pode Responder A essa questão Vinícius Tem alguma informação Você pode abrir É o item 3 ponto Concessão de licença 3.1 Licença Sobre conteúdo Subitem A Dentro do Dentro da minuta Dentro da minuta No acordo De hospedagem Serviço Para cursos online Isso 3.1 Passou 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 Ah Bom Não sei Aí você vai ter que acreditar nas boas práticas da empresa Porque o que você está dando é o direito dela sublicenciar Passar um terceiro Com a copiar Distribuir Modificar Criar trabalhos derivados com base em Daí eu não sei se é interesse da universidade fazer Deixar na mão da cursera A oportunidade dele fracionar seu curso em 5 E E E Reministrar isso com outro Cenário O que você está falando é isso Igor Esse assunto tramitou na procuradoria Que não viu problema nisso Isso não quer dizer que Que o Cossex Tenha que aprovar A gente pode Tiro de pauta Volta na procuradoria Questiona esse assunto Mas o que eu quero dizer é o seguinte Isso já foi analisado pelo nosso jurídico Claro que Eles não percebem tudo Professor Eu sou absolutamente favorável A ação Eu só pedi Um olhar Ainda que a gente aprove Acho que deve inclusive Minha opinião aqui Como conselheiro É que nós aprovemos Eu pelo menos penso desse modo Só que Se puder fazer essa observação Ao retornar Para o jurídico É Pode retornar para o jurídico Essa pergunta A gente pode aprovar com esse destaque Alessandra Não, só ia confirmar Que realmente Professor Passou pela procuradoria Porque todos os termos de convênio Agora como Tem o portal e convênios Quando eles chegam para a Câmara Eles não vêm para nós Sem antes passar pelas instâncias Maiores Então ele foi Realmente Faz todo sentido o que o senhor falou Pode passar alguma coisa Escapar Mas que Antes da apreciação da Câmara Quando não tem Essa apreciação Os próprios Assessores devolvem Para o processo Para o trâmite normal Porque é feito No sistema de guarda-chuva O e-convênios Ele já espalha Para todos As instâncias Mas isso não impede Que a Proreitoria Faça uma consulta Ao jurídico Perguntando Vocês leram direito Esse item Pode perguntar Não sei Você ajuda Que também A gente chamou uma pessoa Na câmera Para explicar Um pouquinho melhor Como funciona O que ela colocou É que o Coursera Também tem O seu formato De curso Que você tem que Colocar atividades Ao longo do curso Então o que eles estão fazendo É elaborando novos cursos A partir Não é um curso pronto Que a gente já tem É que a gente vai lá E coloca no Coursera Eles estão fazendo No formato Que o Coursera exige Então isso daqui Que eles estão colocando O que eu entendi Foi que é necessário Ter essa cláusula Para garantir Que seja no formato Do Coursera E não no nosso formato Mas eu acho super válido Ter essa consulta Para garantir Que realmente Está tudo ok Para também não ter Um prejuízo Para a universidade Professora Mônica Fala professora Então ali naquele item Para exibir Nesse mesmo item Que está sendo discutido Exibir publicamente Utilizar outras formas Ou conteúdos de curso Da universidade Nas propriedades Do Coursera E para propósitos De marketing Que sejam razoáveis Que seria uma proposta Razoável de marketing Enfim Acho que é muito Claro Não sei O que isso quer dizer Desculpa Eu não estou Dessa plataforma Não entendo Direitos Mas a redação Me parece Quer dizer Propósito razoável De marketing A gente sabe Que o marketing É uma coisa muito Difícil de ser medido Não sei Eu acho que a gente Pode perguntar Isso tranquilamente Posso falar? Eu tenho acesso A essa plataforma Eu conheço Essa plataforma Eu acho Eu sou muito adepto A recursos educacionais Abertos Onde você pode Liberar o acesso E as pessoas Podem mudar Eu fico um pouquinho Preocupado O fato de a gente Estar fazendo Uma coisa nova Etc E está escrito Aí Essa licença Era perpétua Eu imagino Que vamos supor Que a gente Chega à conclusão Daqui a um ano Que eventualmente Esse acordo Não é adequado Ou estão fazendo Mal uso Etc E tal E eu já assinei Que é perpétua Então eu fico Acho que seria bom Dar uma conferida lá Eu acho O que que foi professor? Fala mais alto Não, mas eles vão convencer a gente Não, sabe o que eu posso fazer? Eu acho que eu tenho que perguntar isso para o nosso jurídico Falou Caros colegas Vocês entenderam direito Que vocês estão assinando aqui? Eu não entendi O que que a gente está autorizando Exatamente A eles divulgarem Mudarem E etc Não, vamos perguntar É o conteúdo do curso? Quer dizer É divulgar o curso Como é que fica o direito autoral aí? Você está Então eu acho que tem uma questão Que eu não entendi exatamente O que que a gente está delegando Desculpe Professor Feliciano Eu concordo Com o que é isso Cusseira É uma rotatória internacional Mas o que é uma rotatória brasileira Que vieram antes do Cusseira Elas não são tão antigas quanto o Cusseira Mas foram inspiradas no Cusseira E que são dois mulheres Um deles inclusive é aluno nosso da FEA Que é um dos donos aqui E que está batalhando pelo mercado E está indo atrás É o USP que vai por cima Pega a Cusseira Eu preciso ver no meu comp... Eu ia ver agora Eu não achei Vem por cima É... Eu vou ver aqui Eu já falo Está no meu e-mail aqui Enquanto eu estava nos Estados Unidos Semana passada Inclusive no seminário Tinha o Cusseira E esse aluno estava lá Tentando emplacar os programas dele Então assim Não sei A impressão que eu tenho A Cusseira é uma plataforma ótima Ela é inspiradora de várias outras Mas ela gerou negócios no Brasil Que são similares a ela Que são mais adaptados A realidade brasileira A forma como o brasileiro usa a internet Usa o... Isso aqui Diferente dos estrangeiros E a Cusseira Ela é uma multinacional Então... Feita pelas grandes universidades do mundo Então ela tem um chamariz muito grande Que são esses cursos É ótimo que a USP Se aprovar com a Cusseira É ótimo Mas o que não pode acontecer É ficar só com a Cusseira Provavelmente vai ter que Na minha opinião pessoal Teria que abrir para outras coisas Não, mas é... Eu me lembro que não era só o Cusseira Isso nós... Isso foi falado na reunião É É, não... Não pode Aparece o nosso jurídico Não aprovaria isso Ah, tá Não, não, não Não São mais sofisticados Não Mas o Cusseira Seria um... São cursos Se você entrar no site Em português já está bem feito São cursos que Certos professores das universidades Eles, em geral Eles, por exemplo Tem um crescimento enorme Interesse sobre algoritmos Agora na computação Cada vez maior o crescimento Então são professores Que são as pessoas Dão aulas sobre algoritmos Que ele fala em cursos Como se fossem cursos de difusão Ou capacitação No nosso... Nossa linguagem aqui Que os alunos pagam online E cursam isso na língua Que vai ser normalmente em inglês Que a maioria deles E já nas plataformas em português Já tem bastante coisa No Brasil tem muita coisa De administração de empresas Tipo Como ficar rico em cinco dias Essas coisas assim Então é... É uma plataforma É uma forma diferente De interação O aluno recebe um certificadozinho De que fez Cursera Ele não tem valor Não tem valor Por exemplo As nossas capacitações aqui São maiores Mais complexas Professor 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 Aí as pessoas pagam E o professor recebe um dinheiro A Cursera fica com uma taxa É assim que ela vive O Cursera É, alguns são livres Mas essa discussão é boa É, se o certificado Tem que pagar Igor Outro destaque Professor Acho que seria interessante Também vincular A... Que está em algum momento Aqui fala Garantida a excelência acadêmica Do curso Pela USP Eu acho que devíamos Atelar As nossas regras De curso de extensão Que já há tempos Com garantias E a segunda coisa É uma questão De relatório gerencial Professor Se em algum momento Nós vamos cadastrar Isso aqui Aqui dentro Também Para efeito De noções Dos cursos Que são E passariam Esses cursos Passariam Pelas aprovações Devidas aqui dentro Essas rotinas Não estão definidas Aí Então seria uma questão De conteúdo Da minuta Dessa que eu destaquei Para o senhor E seria uma questão De De projeto acadêmico Se estaria vinculado Aos nossos sistemas E gerenciais Dessa três ordens A minha Meu questionamento É o Veduca É o Veduca Isso É A Vinicius Não, só lembrando Que Voltou para olhar Mas tem o parecer nosso Da câmara também E no parecer da câmara A gente trabalhou Para poder ver isso A gente faz uma série De apontamentos Que Claro Podemos colocar mais esse De eventualmente Devolver para o jurídico Mas olha aqui Outro sim Esta câmara orienta Que Em caso futuro Haja futuro interesse Da universidade de São Paulo Em fazer uso Da plataforma Coursera Para oferta De cursos formais De extensão universitária Ou curso de graduação Pós-graduação As instâncias competentes Está em negrito Nosso aí Que não aparece muito Devem ser consultadas De acordo com o rito Em vigor E estabelecido Pelos regimentos Dessa universidade E resoluções específicas Posso complementar Ok Quem É que Acho que teve Tem gente que não entendeu Ainda muito bem O que é Porque a gente foi Muito direto ao assunto Só esclarecer um pouquinho Não estou Sem prejuízo Do que se está Discutindo aqui Então assim É o que está escrito ali É somente Disponibilização De conteúdos online Então Professores Criam Podem criar com os alunos Enfim Criam cursos A gente até pediu esclarecimento Sobre quem Quem são os funcionários Que cuidam disso Então a pró-reitoria de pesquisa Na verdade Tem dois funcionários Fazendo essa interface Tem estagiários Eles já tem feito isso Estão usando A estrutura da universidade Também para fazer isso Os estúdios Que tem na universidade Então já existe Uma estrutura Que de início Nem estava muito clara A gente pediu esclarecimentos Então assim Uma vez que alguém Cria um curso E é aprovado Também pelo Coursera Isso vai ficar disponível lá Qualquer um pode acessar Qualquer um pode fazer Esse curso Aprender com esse curso Mas se quiser um certificado Vai ter que Pagar Isso Em pagando 50% Vem para a USP 50% Fica com o Coursera É isso que está no acordo É 50-50 Parece que não era Assim antes Mas foi mudado Para 50-50 Muito bem Se for aluno USP O acordo prevê Que é gratuito O aluno pode obter O certificado Confirmo nisso Então Se for aluno USP Tem essa coisa Então não é Quer dizer É disponibilização online É um acordo Que não é Da Câmara de Cursos Então se Um curso da USP Quiser criar Quer dizer Se alguma unidade Quiser criar um curso De extensão Que se apoia No material Da plataforma Aí ele vai ter que submeter A Câmara de Cursos Ao COSEX Normalmente Se algum curso De graduação Quiser fazer uso Da plataforma Vai ter que passar Vai ter que criar Todo o curso Como a Proreitoria de graduação Faz Pós-graduação É tudo do mesmo jeito Isso está escrito Ali naquele outro parágrafo Então É só Sem prejuízo Do que você falou Em relação Aquele licenciamento É só Disponibilização De conteúdo E é bacana Porque você pode fazer Conteutos pequenos Modulares É Eu entrei também Acabei Entrando lá Complementando O que o Professor Eduardo Diz Eu acho Que a gente Fica sempre lutando Por valorização Das atividades De cultura e extensão É uma atividade Da pró-reitoria De pesquisa O convênio Cabendo a nós Apenas A difusão De conhecimentos Ou seja Se nós entendemos Que uma das funções Da pró-reitoria De cultura e extensão É a aproximação Entre a sociedade E o mercado acadêmico E tornar visível O que é produzido aqui Para o maior número De pessoas No sentido Inclusive De ampla Difusão De conhecimentos E tornar Inclusive Os docentes E alunos Conhecidos Lá fora Também Eu acho Que esse papel Que até foi perguntado Com relação ao marketing Tudo Às vezes as palavras São colocadas Porque são Traduzidas De uma forma Mas se a gente Pensar Ter uma propaganda No sentido De divulgação Do que é produzido Na universidade Quanto mais A gente ficar Atravancando Menos nós vamos Ser conhecidos Lá fora Com uma diferença Que quando se fala Em propriedade intelectual Que não é o caso Aqui bem Entrando Quando a gente Assina Para publicar Um paper Lá fora A gente transfere Também a propriedade Intelectual Para a revista Qualquer tipo De modificação Que nós tínhamos De fazer depois Vai ter de ter um acordo Inclusive Para reprodução Do que for Publicado E só mais uma coisa Que alguém chamou A atenção aqui Naquele não exclusivo Global E não exclusiva A gente também Pode pegar Esse mesmo conteúdo E levar Para outras plataformas Isso não está sendo Proibido Por esse acordo Então essa é a parte Boa daquele Parágrafo Que você estava Criticando Perfeito O mérito É uma escolha nossa É uma questão Então obrigado Pela explicação Ela está perguntando O mérito Do conteúdo Professor Vinícius Obrigado Eu só quero reiterar Que a minha posição Professor É de absoluto Apoio A proposta Eu só destaquei Uma questão Para que nós Não assinemos Um documento Que valha Por cinco anos E depois Nos arrependamos Por falta De uma observação Mas eu sou absolutamente A favor Acho que é papel Da nossa pró-reitoria Mas tão logo Preservar A nossa universidade Sim De todo e qualquer Prejuízo futuro Em decorrência De uma não observação Sim Apoio amplamente E definitivamente Todas as palavras Do professor Vinícius Absolutamente Favorável A difusão Dos conhecimentos Então tem um parecer Da câmara Ensinado por Vinícius Que já faz Algumas ressalvas A gente pode acrescentar Mais uma Aquela que O professor Igor Colocou E Retornar isso Para o nosso jurídico Para analisar Quer dizer Enfim A gente poderia aprovar Quer dizer O que está em julgamento É o parecer da câmara Analisar o parecer da câmara Incluindo ou suprimindo Alguma coisa Nós incluiríamos A proposta Do professor Igor Isso em princípio Professor Feliciano Quer falar Quando eu fui Quando eu conversei Com o presidente Da 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 Veduca Que é Como eu falei Ex-aluno nosso Aqui E eles usam Eu estou entrando agora Entrando no site Da Veduca A USP é parceira De conteúdo deles Não sei se a Veduca Já tem Ele não me Não lembro Eu tenho conversado com ele Não lembro se ele me falou Sim ou não Não sei se a USP Já tem A Projetoria de Pesquisa Já tem um acordo com a Veduca E está fazendo agora Com o curso Talvez baseado na Veduca Mas é Como é uma plataforma Muito dinâmica E tem aumentado O número de pessoas Que usam A gente vai ter que Talvez E essa é a minha pergunta Nós teremos que Se nós Eventualmente Uma das unidades Resolve criar um curso De capacitação Via essa plataforma Nós vamos ter que criar Um módulo Um tipo de curso Específico por causa disso Ou simplesmente Nós vamos fazer Um curso normal E vamos informar Que a plataforma é essa É só uma pergunta Nós vamos ter que criar Uma categoria nova Usando essas plataformas Ou não É isso que eu queria saber Porque isso aqui É muito poderoso Quer dizer Você vai ter um número Muito maior De pessoas Que podem acessar O seu curso Simplesmente falando Para uma câmera Então Não sei se eu fui claro Na minha pergunta Não sim Alguém tem essa resposta Não, eu não tenho essa resposta Mas eu acho que O trâmite é o mesmo Qualquer curso Se você quiser passar Para a cultura de extensão Você passa Independente Se você está usando A plataforma OUB Então acho Eu só quero deixar Um esclarecimento Talvez para as pessoas Que não conhecem Porque eu já Eu tenho acesso A criação do curso Eu já fiz curso No Coursera O Coursera A USP Na verdade Não precisa Do Coursera Eu posso fazer isso Tudo no e-disciplina Qual que é a grande vantagem De você fazer o Coursera É a visibilidade Do Coursera No mundo inteiro Então se eu fizer Aqui no e-disciplina Eu posso fazer idêntico Eu fiz um curso idêntico No Coursera E no Stoa Não tem diferença nenhuma Só que a plataforma Do Coursera É muito mais robusta Ou seja Consegue ter Sei lá 100 mil pessoas E a nossa não Mas a estrutura É bem parecida O Coursera É mais limitado Que eles não deixam Você fazer qualquer coisa Estabelecem Algumas coisas Que você tem que fazer Então qual que é A vantagem Nesse processo Eu acho que é bom A USP entrar Mas ela poderia fazer Um Coursera dela Não tem problema nenhum A vantagem É a visibilidade Você vai ter acesso Ao material No mundo inteiro E uma plataforma Muito mais robusta Que aguenta Até 100 mil pessoas E a nossa não aguenta Ok Bom Olha Nós temos um Um parecer Da Câmara Com algumas observações Relevantes Surgiram dessa discussão Outras observações Que a gente pode Se o professor Vinícius Concordar Anexar Ao parecer Fica um texto Único E a gente Tramita com esse texto Enfim Entendemos Que existe Um aspecto positivo Para a universidade Com esse convênio Que é Divulgação Do que nós Fazemos E É por um tempo Limitado É a primeira vez Que a gente faz Enfim Depois a gente Tem que avaliar No decorrer Mas parece Que é mais positivo Do que negativo Tem algumas considerações Que a gente deva fazer Eu acho que a gente tem que fazer E vamos em frente Eu vou colocar então Olha Em votação O parecer da Câmara Como o professor Vinícius Já Mencionou Eles estão alertando Para algumas coisas E Nós incluiríamos Nesse Nesse parecer Observação do professor Igor Aquela observação Que depois eu vou pedir Para ele Me mostrar de novo Onde está Para a gente Colocar Na ata E no documento Que vai Ao nosso jurídico Novamente Ok Então olha Depois você me dá Vinícius Então olha Em votação O parecer Da Da Câmara Que Que Aprova esse acordo De cooperação Né Esse convênio Envolvendo agora Aqui A FUSP E Com as observações Levantadas pela Câmara de Cursos Mais observações Levantadas Nesse Nesse Cossex Ok Então Não Não está em discussão Ainda está em votação Em votação Agora sim Em votação Em discussão Em apuração Ok Item 11.3 Termo aditivo Aditivo Ao acordo de cooperação técnica A ser celebrado Entre a USP No interesse Da Faculdade de Saúde Pública E a Secretaria Municipal Da Educação De São Paulo Objetivando alterações No plano de trabalho Quanto ao bienio 2017 E 2018 Que tratam De estudos conjuntos Com base no sistema De distribuição E avaliação De alimentação Escolar No município De São Paulo Professor Vinícius Pode sintetizar isso Sem te incomodar muito Professor Na verdade Esse termo Aditivo Ele vem Complementar Como o próprio nome fala Um serviço Que já existe Entre a Faculdade de Saúde Pública E o Governo do Estado De São Paulo De acompanhamento Da qualidade nutricional Da alimentação Fornecida A escolares Envolve Ensino Pesquisa Extensão Ou seja Ele atinge aquilo Que faz parte Da prorreitoria Perfeito Obrigado Algum questionamento Alguma dúvida Adicional Do que seja isso Após As explicações Do professor Vinícius Então Eu vou colocar Em votação O parecer Da câmera Que foi De certa forma Resumido Agora Pela fala Do professor Vinícius Então Em votação Votação aberta Em votação Em apuração Em apuração Ok Aprovado Ok Bom Décimo segundo São os cursos Bom Agora São Inicialmente Deixa eu ver Todos São cursos De especialização O primeiro Todos são cursos De extensão Com convênio Primeiro curso De especialização Intitulado Cultura E organização De eventos A ser ministrado Pela ECA Em parceria Com a FUSP Sob coordenação Do professor Vitor Curso Se chama Cultura E organização De eventos Todos Tem parecer Favorável Da câmera De cursos Todos Tem caracterização Acadêmica Financeira Bem como Termo De convênio Então O primeiro É esse 12.1 Que eu acabei De ler O Cecília Tem que botar Aqui também Sim Ok Então vamos Vamos um a um Para permitir Que a gente Possa Se manifestar Então alguma Manifestação Alguma dúvida Com relação A esse primeiro curso Cultura E organização De eventos Então Em votação O curso 12.1 Em apuração Ok Aprovamos O segundo É um curso De especialização Intitulado Mídia Informação E Cultura A ser ministrado Também Pela ECA Em parceria Com a FUSP Sobre a canonação Do professor Vitor Souza Lima Blota Alguma Questão Com relação A esse curso 12.2 Então Em votação O curso 12.2 Mídia Informação E Cultura Em apuração Foi aprovado Curso 12.3 Curso de especialização Intitulado MBA USP Tecnologias digitais Inovação sustentável Assim Ministrado Pela Poli Em parceria Com a FUSP Sobre a canonação Da professora Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho Alguma dúvida Com relação A esses cursos Se tiver alguma dúvida Eu vou pedir Para o professor Leone Nos ajudar Então esse curso 12.3 Então em votação O curso 12.3 Então em votação Em apuração Foi aprovado Curso Em votação Curso 12.4 Em votação Em apuração Ok Foi aprovado 12.5 Especialização Intitulado Gestão Da produção A ser ministrado Pela Poli Também Em parceria Com a Vanzolini Agora Sobre a coordenação Do professor Paulino Francisquini Também Possui Toda a documentação Em ordem Por parte Da câmara Alguma questão Então em votação Curso 12.5 Em apuração 12.5 Foi aprovado Curso 12.6 Também Especialização Intitulado Odonto Pediatria Assim ministrado Pela Faculdade De Odontologia Em parceria Com Fundação Para o Desenvolvimento Científico E Tecnológico Da Odontologia Sobre a coordenação Da professora Doutora Márcia Turola Vanderlei Alguma questão Com relação A esse curso Então em votação Curso 12.6 Em votação Em apuração Curso 12.7 Curso Curso De especialização Intitulado Ortodontia Também A ser ministrado Pela Faculdade De Odontologia Porém agora De Ribeirão Preto Em parceria Com a Fundação Odontológica De Ribeirão Preto Sobre a coordenação Da professora Doutora Miriam Matsumoto Alguma questão Com relação A esse curso Então em votação Curso 12.7 Em votação Em apuração Ok Foi aprovado Agora eu tenho o resultado Das votações Que nós fizemos Câmara de Formação Profissional 36 votos Para professora Paula Papa Então foi eleita Câmara de Ação Cultural 35 votos Para professora Osana Maria Também foi eleita Programa USP Diversidade 36 votos Para professora Ana Luísa Aranha E Silva Também foi eleita E chegamos Na última parte Da Dos nossos trabalhos Que é expediente Dos conselheiros Então a palavra Está Ah é Complementar Complementar Proposta de abertura digital De seleção De seleção de candidatos Para o programa De residência Em área profissional Da saúde Em saúde animal E ambiental Clínica médica E cirúrgica De grandes animais Faculdade de Zootecnia Engenharia De alimentos Professora Marina Isch Está aqui Tem alguma Algum comentário Professora Adicional Está chegando Está aqui Ela está Está aqui Professora Esse processo Chegou ao meu conhecimento Hoje também Aqui no COSEX Conversei com a Marina Não sei se ela está por aqui Mas na verdade A QFZEA Não faz parte Do processo Unificado Das residências Que hoje É feito pela FUVEST Então toda vez Que é aberto Um edital O edital É levado A procuradoria geral Que faz As suas observações A unidade Fez o atendimento As observações E aí está passando E a procuradoria Enviou para cá Para ser apreciado Pelo COSEX Mas As Foi feitos Os atendimentos E Tecnicamente O edital Está de acordo Com Para ser publicado Para a residência Que inicia Em março De 2018 Até 20 Acredito Ok Obrigado professora Algum questionamento Adicional Alguma dúvida Com relação A esse edital De residência Em área profissional De saúde E saúde animal Alguma pergunta Adicional Então Vou colocar Em votação Então Em votação Esse documento Que já tramitou Na câmara Então Em votação Em apuração Ok Foi aprovado Agora sim Expediente Dos senhores Conselheiros Professor Igor Antes de tudo Eu gostaria De Parabenizar O senhor Pelo modo Democrático Como Conduziu Essa Proreitoria De cultura E extensão Sempre nos deixando Muito à vontade Para Para relatar Os nossos pensamentos E as nossas Perspectivas Hora nenhuma Nos sentimos Tolhidos E Com essas palavras De cumprimentos Ao senhor Eu me despeço Desse Desse Colegiado Agradecendo A paciência Por vezes Fui Insistente Em Falar Em Colocar Aqui As minhas Posições Mas Me senti Absolutamente À vontade Nessa plenária Certamente Levo daqui Mais do que Colegas Levo Amigos E Julgo Que a única Coisa Que a gente Consegue Aumentar Quando divide É a ideia É o debate Eu trago a minha E o senhor Traz a do senhor E quando Vamos embora Para casa Levamos cada um Duas ideias É verdade Nesse sentido Aqui ganhei muito E Eu agradeço Então a Colaboração de todos Existe a possibilidade De ser Reconduzido Mas não posso garantir Dado O pleito eleitoral Possivelmente Fora me candidatar Mas não posso garantir Que estarei aqui Nos próximos Dois anos Então me despeço Desse conselho E agradeço Bastante o senhor Parabenizo pela condução Parabenizo também Todos os técnicos Tive proximidade De vários deles Toda assistência Que o senhor tem Que é um suporte importante Os colegas das câmaras Que fazem um trabalho Excepcional Muito obrigado Pela Pela companhia De todos esses anos Pelos debates No campo das ideias Que sempre foi muito produtivo Muito obrigado Professor Igor Pela colaboração Tão profícua Que a gente Notou aí Na sua participação Na prorretoria Muito obrigado Muito obrigado mesmo Nós temos A professora Osana Que apresentar Um Um vídeo Para nós Professor Pode colocar Boa tarde a todos Primeiramente Queria agradecer Essa abertura Para a gente Apresentar esse vídeo E agradecer A Cecília Por viabilizar Como o senhor Diz Professor Marcelo Há um tempo atrás Que as vezes A gente faz Muita atividade E a gente mesmo Não sabe Sabe Isso Então Esse vídeo Como coordenadora Do GraSex De Ribeirão Preto Nós conversamos Entre os membros Por que não Mostrar algumas Das atividades Que estão sendo feitas No interior também Porque a gente Só vem aqui Ver o que acontece Em São Paulo E a gente queria mostrar O que a gente tem feito Também Perfeito Então são algumas Atividades Das unidades Não todas A gente pretende Fazer um vídeo Mais completo Mais para frente Mas pelo menos Para vocês terem Uma ideia Do que a gente Está fazendo E trabalhando Muito obrigado Então vamos passar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E eles vêm também a São Paulo? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou me candidatar Eu vou ser membro até outubro Vou me candidatar também Continuar Então foi um ganho Provavelmente nós teremos mais atividades de extensão agora Do Instituto de Relações Internacionais Eu acho que nós somos uma das últimas unidades Uma das mais novas E também uma das últimas unidades da USP A não ter uma comissão de extensão E agora finalmente temos Então é isso, obrigado Que bom, ótimo, obrigado Professor Bom, eu teria dois recados aqui Que eu gostaria de compartilhar com vocês Eu faço parte de um grupo de pessoas aí Que está trabalhando melhorias no Apolo E uma das coisas Nós temos dois focos O primeiro é arrumar as coisas que não estão funcionando E o segundo foco A gente chama aí de Apolo Gerencial E nesse quesito que eu vou precisar A ajuda de vocês Os presidentes da CCX e das unidades Nós vamos enviar um e-mail para vocês Que tipo de informação gerencial Vocês gostariam de ter do Apolo Para que possa ajudar a gente A mostrar na próxima reunião aqui do COSEC Uma proposta Que vocês poderiam O que vocês poderiam fazer com o Apolo Que tipo de informação Por exemplo, cargo horário de curso Curso gratuidade Cargo horário docente O que vocês gostariam de ter Então vocês vão receber essa informação Nós vamos dar um prazo até o dia 20 Para que vocês façam algumas sugestões Duas ou três sugestões já são suficientes E na próxima reunião do COSEC A gente vai trazer um gráfico Uma tabela Mostrando que é possível a gente extrair Informações gerenciais do Apolo Então eu peço ajuda a todos Essa é a primeira informação Que eu queria compartilhar com vocês A segunda delas Eu tenho um NASCE Eu tenho uma preocupação muito grande Do crescimento E a motivação para que as pessoas Criam NASCE A gente tem criado muito pouco NASCE Nos últimos anos E a gente poderia melhorar isso Num processo E eu vou dar duas sugestões Para que seja discutida Não hoje Mas vocês dão uma pensada Para que a gente possa melhorar A primeira delas Na resolução 6579 Da criação dos NASCE Ela diz o seguinte No anexo Não no principal Os recursos deverão Deverão ser obtidos externamente à USP A minha sugestão é que a gente reflita Um pouco em discute Por exemplo, bolsos, etc Que poderiam ser incorporados ao NASCE Ou seja, a gente precisa sobreviver E precisa de recursos Então uma bolsa de um aluno tal Poderia ser Então teria que mudar essa resolução E não ter a palavra deverão Mas poderão, por exemplo Então com isso a gente conseguiria recursos Para manter os NASCE Ou seja, seria um incentivo Para a abertura de NASCE Essa é a primeira A segunda Segunda resolução Isso já da USP 7290 Quando você faz o curso Você poderia destinar uma parte aos NASCE Antigamente funcionava assim Agora com essa resolução Você tem que destinar parte para a FUP-SEU E parte para a unidade Eu acho que a gente precisa dar uma pensada Nesse processo Porque é o seguinte Uma grande vantagem do NASCE É não passar na unidade E ele é só Ele é cobrado Ele é analisado Auditado Pela pró-reitoria Se a gente começar a colocar instâncias locais E aí tem o problema do ego E aí tem o problema do ego, etc. As coisas não andam na unidade Então a partir do momento que eu não consigo Destinar diretamente ao núcleo Eu vou ter que passar pela unidade Pela congregação Para a CTA da unidade, etc. Isso cria uma brocacia E cria problemas de ciúmes Inveja na unidade e tal Então se não seria possível pensar Uma vez que o NASCE não é uma entidade externa É USP mesmo Nessa caracterização financeira A gente poderia já colocar Que a destinação seria o núcleo tal Que hoje não é possível Hoje é possível só colocar a unidade Depois você tem que Internamente a unidade Você tem que Conseguir alguma documentação Uma aprovação Que vá uma parte para o núcleo Então eu estou dando duas sugestões Que pudessem aumentar O interesse pelo grupo Para a criação de NASCE Obrigado Professor, a primeira sugestão Alteraria a nossa resolução COSEX 6579 Artigo 11º A segunda Seria a matéria do CO Agora a primeira O senhor pode encaminhar para nós Formalmente Para a gente analisar Para a gente avaliar aqui Sem problema Mais inscritos? Não temos mais inscritos? Então terminamos a reunião Muito obrigado Nos vemos em novembro Que exausto Nossa senhora 게 a gente avaliar aqui O senhor Enquanto minutes Você pode encaminhar Então Agora é Uh In Enemy Eu O que é isso?